Fala pessoal, beleza? Bom, como já tinha prometido, faz um tempinho já, né, que eu devia ter postado esse vídeo, mas eu não postei, que é o vídeo da loja virtual, tá bom? Vou te falar aqui, basicamente vai ser uma loja simples, tá? Só que eficiente. Pô, mas como assim simples e eficiente? Essa loja, ela não vai ter lista de desejos, ela não vai ter aquelas funções muito complexas. Ela realmente vai ser assim, o cliente entrou, já vai ter o produto, não vai ter nenhum banner lá do mobile, tá? Ela entrou, já vai ter o produto ali, ela já clicou, já viu, gostou, comprou, entendeu? É isso. Só que é o seguinte, muita gente acha que não dá pra criar uma loja bacana dessa forma, só que dá sim, entendeu? Eu mesmo, por exemplo, vou mostrar até um exemplo pra vocês aqui, ó. Dessa loja aqui, que é uma loja simples, porém bem bacana, tá vendo? Essa parte aqui é do próprio Elementor, tudo aqui é do próprio Elementor, tá vendo? Então assim, dá sim pra criar uma loja legal, tá bom? Nada te impede de fazer isso, lembre-se disso. Basta ter uma criatividade, beleza? Bom, os arquivos vão estar todos aqui, ó, tá? Eu vou liberar pra você, na verdade você vai abrir aí o link da descrição do Google Drive, vai estar esse daqui, ó. Beleza? Então aqui já vai ter os textos, produtos, logotipo, imagens, ícones, os códigos também, tá, ó, da minha conta e do carrinho, pra gente poder fazer a configuração dele, beleza? Mas é isso, espero que você goste aí, se você já quiser, já deixa o like, deixa aí algum comentário, se inscreve no canal, beleza? E o mais importante, me segue no Instagram porque eu posto conteúdo todo santo dia, beleza? Então é isso e bora para o vídeo. Bom, nós vamos criar essa loja aqui, ó, tá bom? Desse jeito que tá aqui, certo? Produtos aqui, a página aqui de loja, tá bom? Tem que ter muito cuidado, beleza? Então, essa loja que nós vamos criar. Bom, aqui eu vou fazer diferente com vocês, tá? Tem a HostGator, tá bom? Pra você poder criar a loja, certo? Na realidade, se você for realmente só treinar, eu recomendo que você acesse o link aí da descrição e compre, pode ser até o plano P, se você só for treinar, tá bom? Mas, eu vou deixar um card aí em cima agora, tá passando agora, da Hetzner, que é uma VPS, tá? Eu não crio loja virtual na HostGator, tá bom? Eu não gosto, não acho que seja boa a hospedagem pra isso, tá bom? Lógico que tem os planos de VPS e tudo, mas a Hetzner é mais em conta que a HostGator nesse caso, entendeu? O custo-benefício sai muito maior, beleza? Então, acessa aí em cima, tá? O card aí, ou também vou deixar o link na descrição do vídeo, pra você poder aprender a instalar a Panel, a Hetzner, porque realmente, assim, cara, na loja virtual precisa de uma hospedagem boa. Não assim, é fora de cogitação você não ter uma hospedagem boa, então eu recomendo que você faça isso, beleza? Beleza? Já vou dar ok aqui. Agora, vamos comprar o Elementor Pro, tem um link na descrição aí também, e eu vou acessar aqui a página do Elementor pra te dar umas dicas, beleza? Então, vamos aqui em Pricing. Beleza. Ah, Denis, beleza. Cliquei lá no link e estou aqui no Elementor, o que que eu faço? Eu compro de R$199, compro de R$999, nossa, mas é muito caro, o que que eu recomendo, tá? Você vai ser uma pessoa que vai trabalhar com o site, certo? Com o Elementor. Então, tenta comprar esse daqui, ó, tá? R$99, ou, se você não tem site, não tem nada, você vai querer essa loja pra testar, usa o seu site de forma gratuita, o do Elementor gratuito, tenta criar um site bem simples, encontra um cliente, tá? Fecha com o cliente, e aí você, com o valor, compra esse daqui, ó, de R$49, compra de R$99, beleza? Por quê? Porque você já vai ter três Elementor, beleza? Três licenças aí, uma pro seu site e duas pra clientes. Nessas duas licenças, você vai colocar, é... vai tentar fechar a recorrência com o cliente, tá? Pra que ele pague a licença, ele vai pagar a sua licença, entendeu? Essa daqui de R$99, deu certo? Bora pro próximo. Fechou mais vinte e três clientes, vinte e dois clientes, bora pro próximo, entendeu? Porque assim vai ficar barato, não é você que vai estar pagando, é a recorrência dos clientes, beleza? Nesse caso, a gente vai precisar do PRO pra criar a loja virtual, tá? Não tem como, assim, você não usar esse PRO, porque a gente usa os modelos ali, então eu recomendo. Realmente, eu falo assim, eu não costumo usar aquelas de licenças de... que você compra aí por R$20, Mas, se for no seu site, tá? Não for no site do cliente, se for no seu site, aí tudo bem. Você compra ali, faz o teste, instala o Elementor, beleza? É isso. No site do cliente nunca coloque, beleza? Mas, comprou, certo? Ah, beleza, Denis. Comprei aqui, eu vou fazer o... vou instalar o Elementor aqui, ó, já tá o WordPress, beleza? Eu vou vir aqui, tá vendo, ó, Downloads, clico uma vez, Vem aqui em Plugins, Adicionar Novo, tá vendo que ele já baixou aqui, ó, no canto esquerdo inferior, ó? Já baixou, Enviar Plugin e arrasta o plugin pra cá, só instala. Aí, consequentemente, ele já vai pedir pra fazer a instalação, tá? Deixa eu só ver aqui, ó, comprar o Elementor, compramos, beleza? Agora, a gente vai fazer as configurações básicas aqui, ó, tá vendo? Então, primeiro eu vou, na realidade, eu vou instalar os plugins primeiro, melhor. Elementor, Elementor Pro, então, Elementor Pro, já instalei aqui, beleza? Aqui, ó, ele pede, ó, Elementor Pro não vai funcionar porque eu preciso do Elementor gratuito, tá? Pra você que não sabe, os dois precisam estar instalados, tá? É meio que um ligado, interligado com o outro, tá bom? Então, eu vou excluir esse aqui e vou excluir esse daqui. Pausa pro meu cafezinho. Eita, cafezinho é... Nossa Senhora! Pra você que é... Ó, eu não era muito fã de tomar café não, viu? Mas, você começa a trabalhar com o site, aí vai de madrugada, aí, vixi, maninha. Muito bom, é aquele negócio, café gelado não dá, não. Beleza! Tá vendo que ele já falou aqui, ó, Welcome to Elementor Pro, please activate your license to get features, updates e tal. Você vai clicar aqui, ó, como você já tinha alugado na sua conta, Você vai, ó, não esquece de tirar isso daqui, ó, tá bom? E ativa. Vamos aguardar ele ativar. Isso daqui é tudo, a gente tá preparando o terreno, tá? Pra poder criar um... A loja de forma correta, beleza? Então, vamos lá. Elementor e Elementor Pro estão ok. Agora, Brazilian Market on WooCommerce. Então, a gente vem em Plugins, Adicionar Novo. Brazilian Market on WooCommerce. Pra você que não sabe, esse plugin aqui, ele adiciona alguns campos extras necessários aqui pro Brasil, tá? No checkout. É... Lá nos Estados Unidos não precisa ser necessariamente todas essas opções que tem aqui. Mas esse aqui, ele precisa, tá bom? Então, beleza. Instalei ele aqui, vou dar ok. Melhor envios. Por que eu utilizo o melhor envios? Melhor envios. Fica mais barato pro cliente e fica melhor pra você, tá? Porque você pode ir lá no Melhor Envios, no próprio Melhor Envios, que é extremamente fácil de integrar, tá? E imprime a etiqueta. Simples e rápido. Tá bom? Ele tem um painelzinho dele lá. Beleza. Correios for WooCommerce. Correios for WooCommerce, aqui, tá? Eu vou até colocar o seguinte. Opcional. Tá? Por quê? Esse Correios for WooCommerce aqui, é do Claudio Sanches. Ele serve pra... Pra você adicionar um campo de... Código de rastreio. Tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Correios... Só colocar Correios, ele aparece. Ele adiciona um campo na parte de pedidos, que você consegue copiar o código de rastreio, colar ali e ele envia pro cliente, entendeu? Esse aqui já vou até ativar aqui. Ó, Correios for WooCommerce depende do outro, entendeu? Ele vai... Um vai dependendo do outro. Elementor já tá ok, vou sair daqui. Beleza, Claudio Sanches tá ok. Dynamic Visibility for Elementor. Esse daqui também eu vou adicionar. Esse daqui basicamente vai fazer o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Quando eu entro nessa loja, tá vendo, ó? Entre ou cadastre-se. Se eu fazer o meu login, quando eu fizer o meu login, ele vai aparecer assim, ó. Olá, Denis. Tá? E não vai aparecer esse entre ou cadastre-se. Por quê? Por conta desse plugin aqui. Dynamic Visibility for Elementor. Beleza? A gente vai esconder ele pra usuários logados. Tá? Dynamic Visibility for Elementor. Elementor. Vamos ver se agora aparece. Aqui, ó. Recentemente ele deu um probleminha, tá? Eu acho que foi na versão 4.0.3. Ele tava quebrando as lojas assim. Quebrar não tem como usar, entendeu? E aí você fazia o rollback dele. Tá? Fiz até postagem sobre isso lá no Instagram. Se você realmente é fã de criação de site, quer aprender mais, me segue no Instagram. Cara, todo dia é conteúdo de valor. Beleza? Pausinha pro café novamente. E tá ficando gelado. Tá ficando gelado. Tem que tomar mais rápido. Beleza. Dynamic Visibility. Tá ok. In Kuka Tech. Pix for WooCommerce. Esse daqui não precisa nem falar, né? Esse daqui. Pix. Só digitar Pix aqui. Vamos ver. Acho que ele aparece. Existem dois, tá? Pix for Pig. Tá bom? Que também é bem bacana. E Pix para WooCommerce. Esse aqui, da In Kuka Tech, teve um site que me deu problema. Ele não tava aceitando nada. E eu fui pro Pix for Pig. Mas a minha preferência é esse aqui, ó. Eu achei muito mais fácil de você fazer a configuração, né? WooCommerce e CartFlows. WooCommerce. Isso aqui não tem, né? Nem dúvidas do porquê que serve. Ele é o principal. Sem ele você não tem loja virtual. Beleza? E por último. Vamos lá. Starla. Esse tá demorando um pouquinho. Beleza. Aí ele vai pro setup dele. Depois a gente faz isso daqui. Skip o setup. Não, obrigado. WooCommerce tá ok. Agora, CartFlows. CartFlows. Pra que que serve o CartFlows? CartFlows serve pra gente personalizar o checkout. Pra que não fique aquele checkout padrão do WordPress, tá? Só o carrinho que a gente vai deixar padrão. O checkout não. CartFlows aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. CartFlows. Beleza. Agora a gente vem em plugins instalados e vai ativando. Tá? Então aqui, ó. Dynamic Visibility. Enquanto isso eu vou tomando meu cafezinho gelado, que já está gelado. CartFlows. Alguns, alguns eles saem, tá? Brazilian. Alguns ele faz pra você... É... Fazer o setupzinho dele. O Tukatec. E melhor envio. Tá ficando gelado mesmo. É. Bom, aqui já ativamos tudo. Já instalamos todos. Beleza? Então, instalando o plugin. Beleza. Tá ok. Agora, senhoras e senhores. Configurações básicas. Eu vou ir cortando, tá? Vou fazendo os cortes aqui nos vídeos pra ficar mais fácil. Beleza? Bora pra configurações básicas. Bom, o que que eu faço aqui, né? Pra fazer essa configuração básica. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro. Links permanentes. E adicionar produtos. Então, a gente vem aqui em links permanentes primeiro. Deixa eu ver se tem um ponto aqui. Beleza. Tem aqui sim. Vem aqui em configurações. Links permanentes. Ah, mas pra que isso, Denis? Bom, isso aqui... É... Vou te dar um exemplo. Se tá aqui dia em nome. Se eu for criar uma página, por exemplo. É... Sobre nós. Ela não vai ficar assim, ó. A URL. YouTube.DicaDeSites.com.br Barra sobre traço nós. Ela vai ficar a data aqui. E o nome depois, entendeu? Então, você tem que colocar o nome do post pra que fique certinho. Barra sobre nós. Isso aqui é de praxe, tá? Mesmo loja virtual, site institucional, site de agendamento. É... Site de qualquer coisa aí. Você tem que colocar o nome do post. Beleza? Então, esse aqui tá certo. Eu vou já passar pro alterar tema. Tá bom? Então, eu vou vir aqui em aparência. Temas. Ah, qual tema eu recomendo? Eu recomendo sempre o Hello Elementor. Pra quem trabalha com Elementor. Tá? Porque ele é leve. É... É compatível com o Elementor. Não tem por que não usar. Entendeu? Então, eu venho aqui. Eu até postei também lá no Instagram. Os benefícios, né? De usar ele comparado a outros. Vou ativar ele. E aí eu vou excluir os outros temas. Beleza? Lembrando, tá, galera? Se você tem dúvida. Ah, fiquei com dúvida tal. Pode deixar aí nos comentários. Pode ir lá no meu direct perguntar. Não tem problema. Beleza? Eu respondo todo mundo lá. Ok. Alterei o tema. E agora eu vou adicionar os produtos. Tá? Então... Oh, Denis. Mas o que eu faço pra adicionar os produtos? Eu deixei pra vocês aí. Beleza? Então, tá vendo aqui, ó? Deixei pra vocês esse arquivo aí pra vocês adicionarem os produtos. Beleza? Você vem aqui em produtos. Todos os produtos. E iniciar importação. Tá vendo? Clica aqui em iniciar importação. E você vai jogar o arquivo pra cá, ó. Beleza? Continuar. Pode ser, tá? Que... É... Às vezes você tem... Como eu puxei de um WooCommerce pro outro, ele já tá mapeado aqui, ó. Então, você pode executar o importador. É... Pode ser que você tenha que fazer essa importação, talvez, umas duas vezes, tá? Eu, pelo menos, fiz o teste aqui uma vez. E ele não foi. Não tinha ido. Entendeu? Eu vou até testar com vocês aqui. Porque é aquele negócio, né? Se deu problema, a gente resolve aqui na hora. Não tem esse negócio comigo, não. Tomar meu cafézinho enquanto importa. Ih, meu Deus. Já tá gelado. Ih, meu Deus. Café gelado é igual cerveja quente. Coca quente. Ih, meu Deus. É ruim demais. Bom, tá fazendo importação. Mas é isso, pessoal. Vai tá tudo na descrição, tá? É... E o que não tiver, você pode me cobrar. Fala, putz, Denis. Faltou tal coisa, hein? Você tá esquecido, hein? Aí você me fala, eu... Eu coloco lá. Beleza? E outra, eu vou fazendo cortes, tá? No vídeo. Então, por exemplo, página da minha conta. Passou? Eu não vou terminar e já pular pro... Pá, já pular pra outra. Eu vou voltar lá pro... Pra... Pro painel e falar. Voltar pra cá, na verdade. Vou voltar pra cá. E falar, bom, agora é tal página. Agora é tal página. Beleza? Essas páginas aqui, ó. Trocas de devoluções. Política de publicidade. Política de cookies. Perguntas frequentes. Tudo... Tudo igual, tá? E política de cookies, eu vou... Tirar, por quê? Porque dá pra você colocar dentro da... Ah, não. Na verdade, não. É uma loja virtual. Loja virtual você pode colocar separado mesmo. Porque como é algo mais robusto, né? Talvez você vai precisar. Mas, ó. Perguntas frequentes. Política de cookies. Política de privacidade. Contato. Como é uma loja simples. É basicamente a mesma coisa. Sobre nós, assim, ó. Tanto que eu não vou colocar nem... Nem texto, assim. Muito texto, tá? Eu tenho aqui, ó. Já um padrãozinho pra vocês colocarem aí, ó. Nas perguntas frequentes. Trocas e devoluções. Tá vendo, ó. Deixa eu ver. Política de cookies, ó. Que são cookies e tal. Tudo pra você colocar aí. Beleza? Bom, deixa eu cortar aqui pra parar de encher o saco de vocês. E vou voltar quando tiver finalizado. Beleza? Bom, finalizou. Só pra avisar vocês, tá? Ele deu uma travadinha no meio. Eu atualizei a página. Cliquei lá em importar de novo, tá? E aí ele foi. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos produtos pra ver se realmente foi, né? Ó. Ah, moleque! Tá tudo aqui, ó. Beleza? E agora... Vamos lá. Adicionar, adicionei. Beleza? Agora vamos criar as páginas, tá? Você pode estranhar. Talvez você estranhe que já tem página aqui. Mas não estranhe, tá? Ele cria realmente essas páginas. Essa aqui, ó. Eu vou excluir, tá bom? Vamos ver para a lixeira. Vou excluir elas. Lá de política de publicidade e tal. Deixar só essas daqui, ó. Agora vamos criar uma por uma aqui, ó. Início. Então vamos lá. Deixar nova. Vamos esperar carigarem. Início. Início. Belezura. Isso daqui, ó. Se você quiser, você pode organizar, tá? Um. Dois. Publiquei. Vou sair dessa... Tá vendo que não tá a dashboard aqui, ó. Do WordPress? Você clica aqui, ó. Tá? Clicou nessas três pontinhos. Moda tela cheia e você tira. Beleza. Então, início já foi. Sobre nós. Adicionar nova. Opa. Deixa eu atualizar. Beleza. Agora adicionar nova. Agora vamos criar o sobre nós. Tá? Sobre nós. Publicar. Publicando. Sobre nós. Tá ok também. Vamos criar agora a página de contato. Beleza. Se você quiser pular essa parte, tá? Pode pular. Não tem problema não. Só realmente pra mostrar pra vocês que tem esse trabalhinho, entendeu? Porque muita gente me pergunta assim. Pô, Denis. É... É muito difícil criar loja. Pô, me ajuda. Não sei o que lá. Posto um vídeo de loja. E... E assim. Dependendo da loja que você vai criar. É... Ela é mais difícil, entendeu? Teve uma loja que eu fiquei um bom tempinho. Que eu usei. Ela... Ela precisava de algumas... De algumas funções aí. Que eu nunca tinha feito. Entendeu? Só que é assim, pessoal. Vou falar pra você. É... Não adianta você ficar com medo de aceitar. Entendeu? Se você tá com medo. Faz parceria com alguém. Ah, a pessoa tá querendo loja. Fala assim, ó. É... Eu... Essa é a minha primeira loja. É... A gente pode fazer uma parceria. Eu cobro mais barato. Entendeu? Depois você só paga a hospedagem. Entendeu? Não precisa você... Sabe? Ah, eu não sei o que que eu faço. Eu aceito. Não sei o que lá. Bom, chega e conversa. Fala a real. Entendeu? Eu fiz a minha primeira loja. Você vê essa daqui, ó. Eu fiz uma parceria com ela. Entendeu? E... Meu, o negócio... Meu, saiu... Nossa, de outro mundo. Assim... Pra mim, a primeira loja foi excelente. Entendeu? E até hoje eu faço melhoras. Então, no... No... No formato de... Do... Do... Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Adicionei esse iconezinho embaixo, ó. Essa partezinha embaixo. Então, você vai aprendendo aos poucos. Beleza? Lembrando, tá? É... Hoje eu não vou te ensinar a criar esse menuzinho. Tá? É... Mas em outro vídeo, tá? Eu já ensinei na realidade a criar esse menuzinho da forma correta. Mas em outro vídeo, eu vou ensinar você a criar esse menuzinho aqui, ó. Tá? Pra... Da forma... Pra loja virtual. Beleza? Só pra vocês não se perguntarem aí. Pô, mas cadê o coisinha? O menuzinho? Bom, beleza. Já criei todas as páginas. Vamos lá. Páginas. São todas as páginas. Vamos dar uma olhadinha agora. Beleza. É, em média, 11 páginas mesmo. Certo. Agora, criar os menus. Então, a gente vai criar o menu do seguinte. É... Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Quando eu puxei os produtos, ele já vê esses produtos aqui, ó. Essas categorias. Aqui, ó. Boné, calça, camisetas, gols, skates, tênis. Tá vendo? Ele já vê essas categorias aqui, ó. Então, a gente vai criar uns menuzinhos com essas categorias. Tá? A gente vem aqui, aparência, menus. Você vai criar aqui, ó. Aqui, nome do menu, menu principal, menu principal. Beleza. Vou criar o menu. Aí, aqui está o pulo do gato. Tá vendo aqui que tem categorias, ó. Que ele não aparece? Tá vendo? Que ele não aparece? Eu vou mostrar pra vocês onde você vai encontrar eles. Primeiro, a gente vai criar aqui, ó. Início, sobrenós e contato. Adicionar ao menu. Aí, eu vou salvar. Salvei o menu. Agora, você vai vir aqui em personalizar, ó. Aparência, personalizar. E ele vai aparecer aqui, ó. Você vê aqui, menus. Menu principal. Adicionar itens. E ele aparece aqui, ó. Categorias de produtos. Tá vendo? Então, a gente vai adicionar tênis, skate, camiseta, bolé e calça. E gorro também. Aí, você organiza aqui, ó. Início. Sobrenós e o contato lá embaixo. Publicar. Beleza. Publicado. Voltarei para a página inicial aqui do WordPress. E tá ok. Beleza. Tá ok. Fizemos o setupzinho inicial aí. As configuraçõesinhas básicas. Beleza. Tá ok. Compramos também o Elementor. Deu tudo certinho. Tudo link na descrição. Agora, vamos fazer o design. Tá, agora a gente vai começar a fazer o design. E nesse meio tempo do design, tem algumas coisas que a gente vai ter que integrar. Tipo, melhor envios. Tá. E aí, qualquer coisa, eu já fiz, na realidade, um vídeo integrando melhor envios e eu mostro para vocês. Beleza. Então, bora para a parte que interessa, para o design. Corta aí, produção. Bom, primeiro, vamos aqui organizar a página inicial. Tá. Por que que tá aqui página inicial ou header e footer? Porque eu faço o seguinte. Primeiro, eu crio a página inicial inteirinha. Então, eu vou criar aqui, ó. O footer, o menu. Beleza. Vou criar, vou colocar o banner. Arrumar essa parte aqui. Colocar esses daqui. Beleza. E deixar o rodapé tudo certinho. Depois, como eu já organizei isso daqui. Eu vou pegar eles e criar o modelo de header e footer. Entendeu? Aí é mais fácil. Tá. Na minha opinião. Beleza. Você pode ter outro workflowzinho seu aí. Certo? Então, vamos lá. Em páginas. Todas as páginas. Beleza. Vou aqui em início, ó. Clico em editar. Com o botão direito. Abre link e uma nova guia. Certo? Ou se você tem o scroll do mouse aí, ó. Você clica uma vez e ele já abre. Tá. Por que que eu faço isso? Agora eu cliquei em editar com o elemento. Porque, às vezes, eu preciso voltar aqui pra essa página. E aí, se eu tiver aqui, eu vou ter que vir aqui, voltar de novo. Depois eu volto pra essa página pra editar. É um... Fica um negócio um pouco chato. Beleza? Primeiro, o que que eu faço? Configurações. Esconder título. E Elementor Canvas. Tá. Ele vai tirar tudo que tem na página. Não é esse o padrão que a gente vai usar. A gente usa, geralmente, o Default. Que aí ele aparece o Header Footer. Eu vou dar uma atualizadinha. E aí eu começo aqui a... É... A fazer... A desenvolver isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem. Beleza. Beleza. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma seção com... Um, dois, três, quatro... Quatro colunas. Criar uma seção com quatro colunas. E aqui, uma seção só com uma coluna. Embaixo. Beleza. Aqui, ó. Vou dar até um outro macetezinho pra vocês. Eu quero essa cor aqui, ó. Tá vendo? Tô querendo esse preto meio... Que não é preto. Dá pra ver que não é 100% preto. Eu tenho uma extensão aqui chamada Colorzilla no Google Chrome. Que eu clico uma vez. Tá? Clico aqui de novo. É duas vezes, mais ou menos. E clico na imagem, ó. Vinte e três, vinte e três, vinte e três. Essa é a cor dessa minha seção aqui, ó. Tá? Copiei lá. Quando você clica nela, tá vendo? FFF, ele já deu a cor. Já copiou. Então, eu peguei o vinte e três, vinte e três aqui. Já até marquei na cabeça que é essa. Nem precisa. Tem algumas coisas que é difícil você pegar de primeira. Essa aqui, como é vinte e três, vinte e três, dá pra pegar fácil. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vou jogar uma imagem aqui. Vou selecionar a imagem. Eu tenho a imagem aqui, ó. Logotipo. Tá? Que eu deixei pra vocês lá certinho. Tá? Então, eu vou inserir ela. Vou deixar desse tamanho mesmo. Aqui, eu sei que vai ser uma barra de pesquisa. Carrinho. Essas partes aqui não precisa ser tão grandes. Então, eu vou. Vou lá no e-commerce lá. E vou adicionar o de pesquisa. Cadê? Cadê? Já vou aproveitar e adicionar o carrinho. Certo? E depois eu vou dar uma dica legal pra vocês aí. Deixa eu adicionar o de pesquisa. Search. Às vezes ele não aparece ali, tá? Aí você pesquisa aqui. Search ou pesquisa. Dependendo de como tá o seu WordPress aí, ele arruma. Beleza? Search form. Agora... Esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui, dentro dessa seção, Eu tenho uma sessãozinha interna. Tá bom? Uma sessãozinha interna. Com o quê? Com o ícone. Certo? E com dois textos. Tá? Dois textos. Só que esses textos, eles são... Ele é uma lista de ícones. Tá bom? Eu vou tirar essa daqui. E vou tirar esse ícone. Beleza? Então, aqui eu vou colocar. Entre ou cadastre-se. Certo? Você vê que tá tudo... Tá tudo cagado. Tudo bagunçado. Beleza? O que eu vou fazer? Em vez de eu ir aqui na coluna. Colocar alinhamento vertical meio. E fazer isso em todos. Eu venho aqui na seção. Alinhamento vertical meio. Tá vendo? Todos já se organizaram. Beleza? Todos já ficaram aí certinho. Eu vou aproveitar. E vou já jogar o... Nav menu aqui, ó. Que eu já tenho o meu menu. Certo? Vai ficar aqui, ó. Certinho. É... Agora aqui, o que eu faço? Eu vou... Desvincular, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Você tem que vir na seçãozinha. Alinhamento vertical meio. Eu vou desvinculando aqui, ó. Tá? Essas partes. Tá? Ó, venho aqui e vou desvinculando. Porque aí ele vai tirar todo o padding. De tudo aqui, de todos os meus elementos, tá? Pra que eu possa ter um controle maior deles, tá? Aqui, ó. Beleza. Então, eu tirei todo o padding. Agora eu controlo na seção o padding, ó. Então, eu quero o padding de 20 em cima, 20 embaixo. Beleza? Como que tá aqui, ó. Aqui ele tá com... Deixa eu colocar aqui próximo. Beleza. Aqui. Beleza. Vamos começar pelo carrinho. É... Menu, ícone do menu. Primeiro eu vou escolher o ícone do menu. Que é uma... É um carrinho normal mesmo. Eu acho que é o kart médio. Só que... Eu tirei isso daqui, tá? E tirei o subtotal. Beleza? Eu vou aumentar o tamanho dele. Alinhamento. No meio. Vou deixar ele no meio. Carrinho. Side to kart. Tem o minicart agora. Não sei se vocês ficaram sabendo. Tá? Mas agora existe o minicart. Mas eu vou deixar o side kart normal mesmo. On click. Kart position, né? Do lado direito. Buttons. Beleza? Vamos deixar assim por enquanto. Depois a gente arruma isso daqui. Tá? Vou ir aqui em estilo. Tá? Cor da borda. Eu vou tirar a cor da borda. Pra ele sair tudo. Background color. Também vou deixar sem nada. Cor do ícone. Vou deixar esse 23, 23, 23 aí. Eita, coloquei muito. Beleza? Agora, no hover. Tá? Cor da borda. Sem nada. Cor do background. Sem nada. Cor do ícone. Aqui, ó. Se você quiser, tá? É que eu deixei sem nada mesmo. Sem hover nenhum. É... Eu vou deixar sem hover. Mas você pode, se quiser, colocar um vermelho. Pode fazer o que você quiser, tá? Eu vou colocar o 23, 23. Normal mesmo. Sem hover. Tá? Carrinho. É... Border radius nada. Block shadow nada. Tá? Background color. Branco. É... Produtos. Botões. Isso aqui vai arrumar depois. Tá? O ícone do menu. Vamos colocar o tamanho dele, que ele é maior. Ó. Já tá ficando grandezinho. Beleza? Vamos deixar ele aqui 25. Que eu acho que é um tamanho legal. Beleza. Eu vou tirar o padding dele, ó. Pra que fique certinho. Pra que eu possa controlar, tá? Isso daqui é tudo pra que eu possa controlar aí o meu padding. Deixar do jeito que eu quero. Beleza? Aqui tá basicamente já legal. Ó. Depois a gente vai organizar isso daqui. Porque daí a gente... O que a gente faz? A gente... Depois que tiver pronta a loja, tem umas finalizaçõezinhas. A gente adiciona um produto e coloca isso daqui, tá? E arruma essa parte de dentro. Beleza. Agora tá ok. O que eu faço agora? O carrinho tá... Tá beleza? Gente, adicionou. Eu vou atualizar. Certo? Agora esse intro cadastre-se. Eu vou arrumar ele aqui, ó. Pra o texto. Vou colocar a tipografia. Eu não sei qual tipografia tá aqui. E eu vou aproveitar... Provavelmente é o Montserrat. Mas eu vou aproveitar pra te dar outra dica. Clico aqui no atfonte, tá vendo? Desço aqui, ó. Poppins. Tá vendo? E essa daqui, Montserrat. Já tá errado. Tem dois tipos de fontes. Eu vou adicionar só o Montserrat. Beleza? Então eu venho aqui. Montserrat. Beleza. E essa aqui também, já vou aproveitar e colocar Montserrat. Montserrat. Beleza. Aqui, ó. Eu já vou colocar um textinho aqui. De 500. Que daí manter o padrão. Vou duplicar. Beleza? Aqui, ó. Já vou aproveitar e colocar o seguinte. Visibilidade. Vou adicionar visibilidade. Aqui você vem... Papel do usuário. Beleza? E aí... Opa. Papel do usuário. E essa de cima, tá? Usar funções. A gente coloca aqui, ó. Cadê? Ó. Visitante. Usuário não logado. Tá? Visitante. Usuário não logado. Vai aparecer isso daqui pra mim. Aqui, a gente faz o seguinte, ó. Na realidade, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou adicionar um texto. Não. Texto não. Eu vou excluir. Vou adicionar um titulozinho aqui. Beleza? Vou colocar aqui, ó. 23, 23, 23. Que é a cor. Montserrat. Beleza. 500. Que é o padrãozinho ali. Aqui, ó. Deixa eu ver como que ele tá. Texto. Tá? Com a cor errada. 23, 23, 23. Montserrat. 500. Aqui eu vou colocar 18, o tamanho dele. Beleza? Na verdade, é esse aqui, ó. Beleza. Aqui eu vou excluir. E aqui eu vou fazer o mesmo esqueminha do outro. Deixei 500. Montserrat. E tamanho 18. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Tags dinâmicas. Venho aqui em informação do usuário. Tá bom? Informação do usuário. Provavelmente, ele não tá aparecendo aqui porque eu não coloquei o nome. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vou lá em usuários. Todos os usuários. Vou aqui em Denis Garbo. Aqui, ó. E vou adicionar nome aqui, ó. Tá vendo? Denis. Vou adicionar só o Denis aqui. Atualizei. E eu vou voltar lá. E eu vou atualizar aqui também. Por quê? Ele vai pegar... Quando o cliente se cadastrar, ele vai colocar o nome dele e tudo. Certo? E aí, ele vai pegar esse nome e mostrar pra o cliente quando ele estiver alugado. Entendeu? É meio chatinho. Mas, uma hora vocês pegam a mãe, vocês vão ver. Beleza? Bom, tá ok. Informação do usuário. Aí, eu coloco aqui, ó. FirstName. Que é o que eu coloquei lá que tá escrito Denis. Tá vendo? Ele já apareceu. E aí, o que eu posso colocar antes? Olá, vírgula, espaço, Denis. Olha lá. Tá vendo? E aí, eu venho aqui em visibilidade, ó. User Enroll. Roles, aí eu coloco. Deixa eu colocar User aqui. E daí, você coloca o You, ele já aparece, ó. Aí, você vai colocar Administrador, Editor, Autor, Cliente. Tá vendo? Então, vamos lá. Editor. Antes, quando você clicava, ele já aparecia direto. Eu acho que teve essa atualização aí. Ele não tá aparecendo agora. Tem que ficar colocando o autor. Contribuidor, tá? E Cliente. Subscriber e Cliente. Cadê? Customer. Customer Cliente em inglês. Atualizar. Beleza. Aqui, você pode deixar normal mesmo, tá? Como eu tenho o ícone, eu vou jogar o ícone aqui que eu tenho, que eu já tinha baixado. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Minha conta. Então, é isso. O que você vai fazer? Você vai clicar em enviar arquivo SVG, ele vai fazer isso daqui, ó. Permitir envio de arquivo sem filtrar. Você pode ativar. E aí, você joga. Eu vou aproveitar e já jogar todos. É, às vezes ele aparece só um, ó lá. É esse aqui, ó. Deixa eu usar. Minha conta. Ó lá. Minha conta. Aí, eu vou colocar 23, 23, 23. Beleza. Bom, aqui tá basicamente top. Então, eu vou clicar aqui agora, ó. E vou colocar a minha no link, tá? Em cima, tá? Entre o cadastro, você coloca minha conta. Por quê? Porque aí, quando for lá e eu não tiver alugado, vai aparecer só esse entre o cadastro. Tá? Esse Olá, Denis, não vai estar. Beleza? Aí, quando eu clicar aqui, ele vai redirecionar pra minha conta. Se eu tiver, entendeu? Ele vai estar aqui, ó. Se ele não tiver cadastrado, ele vai acessar lá pra fazer o login. Beleza? Então, aqui tá ok. Tudo bonitinho. Agora, vamos arrumar aqui, ó. Primeiro, eu vou arrumar, colocar a largura aqui. Vou colocar mais ou menos 80 e vou colocar pra esquerda. Beleza? Esse search aqui. Como que ele é esse search aqui, ó. Bom, aqui o search, tá vendo? Ele é pesquisar, tem um negocinho preto ali. Beleza. Então, a gente vai organizar isso daqui, ó. Vai ser o classic mesmo ou é full screen? Vai ser o classic. Ó, classic. Agora, vai colocar pesquisar. Três pontos, né? Um, dois, três. O íconezinho normal. Tamanho. Um pouco menor. Tamanho é 35 mais ou menos. Pode ser 35. Cor do texto. 23, 23, 23. Background. Branco. Ele é branco. Cor da borda. É um cinzinha bem clarinho. Tá vendo, ó? Cinzinha bem clarinho. Border size. Um. Border radius. Vamos colocar cinco pra ver. Tá ok. Eu só vou fazer o seguinte. O botão eu vou colocar 23, 23, 23. Também. Que é a nossa cor, né? Mas, tá? Mas. Eu vou colocar um pouco maior. Tá? Porque eu achei ele bem pequeno. Colocar 45. Eu acho que tá um tamanho legal. Beleza. 45 eu acho que tá um tamanho legal. Agora, o que você pode fazer aqui, tá? Não sei se você tá percebendo, mas ele tem meio que uma caixa. Nessa parte aqui. Você pode colocar 1250. Nesse caso. Aí ele aumenta um pouco mais. Tá bom? E aqui, ó. Posso até estreitar um pouquinho mais esse aqui e esse aqui. Tá? Estreitar um pouquinho mais pra ficar um espaçamento legal. Posso até diminuir esse aqui, ó. Essa parte é meio chatinha mesmo. Você vai ter que dar uma estreitadinha pra ver qual que é a melhor opção aí pra... Pra gente, beleza? Ah, eu acho que ficou muito colado aqui, ó. Você pode vir aqui, ó. Na seção avançada. Você dá uma margem aqui na direita de 50, por exemplo. Ó lá. Tá vendo? Já ficou até mais legalzinho, ó. Aí. Acho que assim tá. Tá ok. Depois a gente vai fazendo uns testes. Aqui é bem simples, tá? A gente vai colocar... Branco mesmo. Beleza? É... Pointer. A gente coloca um pra ficar pequenininho. Hover. Branco mesmo. Branco mesmo. Ah, Denis. Mas você vai deixar ativo branco tudo no hover? Sim. Porque ele tem essa partezinha de baixo, ó. Então o cliente sabe onde ele tá passando o mouse. Vou atualizar. E... É isso, ó. Basicamente isso. Eu esqueci de mudar isso daqui, ó. Sempre tem que mudar tudo, hein. Tipografia. E você tá vendo que eu tô colocando todas 500, que é pra manter um padrão. Porque se eu coloco 400, já é outra tipografia. Entendeu? E aqui eu vou até diminuir um pouquinho. Vou deixar 15 e 15. Beleza. Agora, tá? Não sei como você faz. Não sei se você... É... Já arruma pro mobile tudo. Mas... Eu venho aqui, ó. Responsivo. Mobile. E já organizo. Tá? Então deixa eu ver aqui como que é o mobile nesse caso. Ó. Já é um pouco diferente, tá? Já é um pouco diferente. Provavelmente, provavelmente, eu fiz outro. Tá bom? Mas, pra que fique legal isso daqui, é... Eu vou tentar manter um padrãozinho. Beleza? Então, essa seçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Eu já vou esconder ela pro mobile. Beleza? Pra que não fique muito zoado. Essa seção também... Por isso que eu falo, tá? É que a gente tem que ter uma... Uma hospedagem boa. Porque isso daqui, querendo ou não, ele carrega, tá? Não é algo assim que vai... Ah, vai matar a sua performance. Mas ele carrega também no celular. E é por isso que a gente tem que ficar ligadão aí, né? Nessa parte. Entendeu? Basicamente aqui, ó. Eu... Pra não atrapalhar, eu crio outro. Tá? Eu crio outro. Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu já sei que eu tenho umas... Três seçõezinhas, ó. Três seçõezinhas. Tá? Basicamente é... É... Vinte. Vou deixar vinte. Essa aqui eu vou deixar sessenta. E essa aqui eu vou deixar vinte também. E daí fica certinho. Vou duplicar esse carrinho. Tá? Colocar ele aqui. A imagem também eu vou duplicar. Colocar ela aqui. Tá? Ela não precisa ser large aqui, ó. Pode ser médio. Tá? E aqui, mesma coisa. Pode ser médio. Aqui eu vou deixar ela no meio, no mobile. E aqui vai ser o menuzinho. Tá? Então, eu vou jogar o... Aqui, o que que eu vou fazer, tá? Como eu vou criar aquele menu inteiro, não vai ser exatamente como tá ali, naquele ViviBasics. Mas eu vou criar o menuzinho inteiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou adicionar um menuzinho. Provavelmente aqui ele tá... Ele tá diferente. Eu vou adicionar, na verdade, um ícone. Tá? Ícone. Enviar arquivo SVG. Provavelmente ele vai tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sair, pedidos, endereço, carrinho. É, eu acho que esse daqui eu não coloquei. Mas eu vou colocar também pra vocês aqui, ó. Que é esse ícone aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Vou fazer diferente. Eu lembro que tem até um... Aqui, ó. Eu lembro que tem até um íconezinho da hora aqui, ó. Beleza? Que ele é pequenininho. E dá pra gente colocar 23, 23, 23. E ele é um menuzinho diferente, tá vendo? Parece que ele é um menuzinho diferente. Bem bacana. Certo? Deixaria ele tamanho 25. Aqui, aquele mesmo esquema. Alinhamento vertical, meio. Tá? E eu vou até dar um paddingzinho. Pra cima de 10 e pra 20, pra baixo de 10. Esse aqui eu vou deixar no meio. Beleza? Tá vendo que ele tá com um leve espaçamentozinho aqui embaixo, ó. Você pode fazer isso daqui pra resolver, ó. Menos 5. Tá? Então aqui... Tá, beleza. Agora a gente pode duplicar essa barrinha de pesquisar. Tá? E a gente vai jogar nessa outra seção aqui de baixo. Pronto. Beleza. Agora aqui a gente pode ir aqui no responsivo e desabilitar tudo. Beleza? Vamos ver como tá. É. Tá basicamente o que a gente quer mesmo. Aqui eu vou colocar 10 pra esquerda e 10 pra direita. Eu vou aumentar mais aqui e aqui a mesma coisa, ó. Vou tirar todo o padding, tudo. 10 pra esquerda e 10 pra direita. Aqui eu também vou tirar o padding. Beleza? Então é isso, ó. A gente precisa arredondar só um pouquinho mais, tá? É que não precisa ficar exatamente a mesma coisa, tá, galera? Não precisa ficar exatamente... Ó, vou colocar 10. Beleza? Não precisa ficar assim, ah, é isso e pronto. Não tem outro. Não precisa ficar exatamente isso. É que eu sou bem chato mesmo. Então, eu já deixo. Esse aqui eu vou deixar o mesmo pro tablet, tá bom? O mesmo menu aqui pro tablet. Então eu organizei. Vamos ver se ele tá aparecendo. Ainda tá, ó. Responsivo. Beleza. Ó. Beleza? A gente tá separado aqui. Aqui eu vou dar o mesmo border radius que eu coloquei lá no coisa. Vou atualizar. Certo. Agora, depois que eu arrumei... Aqui, ó. Tá vendo? Já tá diferente, ó. Certinho do jeito que eu quero. Só que aqui tá desconfigurado. Tá vendo? Então o que eu faço? Eu vou esconder essa seção aqui, ó. No tablet. E essa aqui também no tablet. Tá? Agora eu só vou arrumando. Beleza? Então layout. A gente clica aqui no ícone. Conteúdo. Vou colocar pra esquerda. Vou diminuir o tamanho. Vou colocar aí. Acho que 30 tá legal. Carrinho. Pra direita. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vamos lá. Talvez 30 seja legal. 30. A imagem. Vou aumentar o tamanho da imagem. Deixou no meio certinho. Agora a gente vem aqui na seção. Desvincula. Coloca 20 pra esquerda. 20 pra direita. 10 pra cima. 10 pra baixo. Beleza. Aqui a mesma coisa, ó. Desvincula. 20 pra esquerda. 20. E pode colocar só 20 pra baixo. Ele já ficou um tamanzinho legal. Tá vendo? Então, se você for ver, ó. Arrumamos aqui, pra cá e pra cá. Beleza? Tá ok. Basicamente, nosso reader já tá pronto. Beleza? Agora a gente vai criar essa parte aqui, ó. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro desktop. Esse bannerzão, o que você pode fazer? Você pode jogar uma imagem aqui, ó. Imagem. Certo? Coloca a largura total. E seleciona a imagem. Eu também deixei a imagem aqui. Tá vendo? E vou jogar ela. Joguei ela. Vou inserir. Tá vendo, ó. Aí o que você faz? Desvincula aqui também. Tira o pad e a margem tudo. E aumenta 100%. Beleza? Vai depender do monitor. Ela tá realmente ruimzinha. Mas é que depende do monitor, tá? No meu aqui eu coloquei Full HD. Então ele vai ficar meio quebradinho. Fiz só de teste, né? Beleza. O banner tá ok. Esse banner a gente esconde pra responsivo. Tá? Eu não quero nada atrapalhando lá não. Beleza? Certo? Até agora tá ok. Agora é essa parte de baixo. Aqui tem uma seção, tá? Então a gente vai criar aqui, ó. Uma seção normal. Beleza? Vamos colocar aqui um título. Novidades. Beleza? Esse aqui. Aquela corzinha de sempre. 23, 23, 23. Monte Serra. E aqui, como é um títulozinho, a gente pode colocar uns 700. Tá? Vou desvincular os valores. Colocar um padding pra cima aí de 50. Tá? E desvincular os valores também. Eu gosto de desvincular, tá? Você não precisa ser necessariamente isso. É verdade? O padding pra cima eu vou dar de 100. Beleza? Agora eu venho aqui. Tá um paddingzinho aqui de 50. E eu adiciono os produtos. Cadê? Products. Beleza? Olha lá. Tá ok. Ele tinha dado um erro uma vez aí. Tinha dado um erro. Se der um erro, que é tipo assim, fica tudo pequenininho. Você fala comigo que eu vejo um código pra você, pra ver se funciona. Beleza? Mas aqui tem 3, né? Não são 4. São 3. Então são 3 colunas. Beleza? São 3 colunas. Certo? E aqui só são 2. Então, colunas 3. Rows 2. Pra aparecer só 2. Tá vendo? Então agora a gente começa a fazer a configuraçãozinha dele. Estilo. Então vamos lá. Colunas gap, rows gap, alinhamento. Não. Vamos colocar na esquerda mesmo. É na esquerda. Aí. Título. 23, 23, 23. Monte Serra. Beleza? Como é o título, vamos colocar o mesmo que esse aqui. 700. Beleza? Esse tá 700. Vamos ver se tá 700. Tá 700 também. Tá beleza. 700. Rating eu não vou colocar nada. Tá? Que é o... É esse daqui, ó. Tá bom? Quer dizer, você pode colocar preto. Se você quiser. Ou a mesma cor, 23, 23 aqui, ó. Empty star color. Pode colocar um cinzinha que é pra mostrar que não tem nada. Star size pode deixar 20. Tá? Spacing 10. Price. No price aqui ele tá como? Tá preto mesmo. Tá 23, 23, 23. É. Aqui ele não copiou. Vou copiar aqui. Eu vou usar direto. Monte Serra. 500. Tá 500. Tá? Depois a gente tem que fazer a configuração pra que ele não fique em dólar, tá? Regular price. Também é preto. 23, 23 na verdade, né? Monte Serra. Isso daqui a gente faz uma vez pra depois copiar, tá bom? Beleza. O preço eu vou aumentar. Porque na realidade o preço tem que ficar maior, né? Colocar ele 30. Pode ser 25 na verdade. 25. Depois a gente organiza ele pra ele ficar certinho. Botão. Como que é o botão aqui, ó? Ó. Tá vendo que ele tá 23, 23, 23 e quando eu passo em cima ele fica preto? Então eu faço o seguinte. Botão. Cor do texto branco. Background. 23, 23, 23. Border. Mesma coisa. Sem border, na verdade. Border Radials. Vamos colocar aqui um 10 pra ficar, pra ele que fique mais ou menos esse tamanho. Pra ele que seja 10 mesmo. Text Padding. A gente desvincula. Superior, põe 10 em tudo. Depois a gente só vai organizando, ó. Superior é 15, pra ficar legal. E a dos lados é 20. Beleza. Na realidade, inferior é 10 mesmo. Superior é 10. Beleza. Tipografia. Monte Serra, 500. Beleza. Tá certo. Agora o Hover. O Hover, a cor do texto é branca mesmo. Background, totalmente preto. Totalmente preto. Tá, ó. Tá vendo? Tá igual lá. Agora, no Box. Tá? O Box. O que a gente vai fazer? Colocar uma bordazinha. Tá vendo? Dar um Padding de 20. Aqui você pode até inferior de 30, superior de... Superior não precisa. Inferior pode ser 30. Beleza. Tá ok. Acho que desse daí tá... Tá legal. Agora, Border Color. É um cinzinha. Tá vendo, ó. Cinzinha. Bem cinzinha. E Border Radial, 20. Eu acho que é 20 mesmo. Não. Acho que é... Dez. Vamos deixar 10 mesmo. Tá vendo, ó. Na realidade, eu tô achando que até tá um pouco maior. Tá? Ele tá até um pouco maior. Então... O Pad na direita vai ser 30. E na esquerda, 30 também. Beleza? Aqui, tá show. Tá? E tá show. Agora, esse Sales Flash aqui, você só vai mexer realmente quando precisar, tá? Que é na parte da oferta aqui. Você pode até testar, mas aí você tem que colocar o produto em oferta. Produtos. Vamos ver o que que tem. View Cart. Beleza. Espaço. Título. Imagem. Imagem. Você pode dar um espaçamento aqui de 40. Tá? Sem Border Radials. Tá? Ó. Como eu vi que aqui essas imagens estão ficando... Tá vendo que tá colado lá com o box, ó? Ó lá. Ele tá colado. E a gente sabe que não é o correto. Então, eu venho aqui em Box, tá? Padding de cima, ó. Trinta. Tá vendo? Agora ficou certinho. Tá bom? Agora ficou certinho. Minha recomendação. Tá bom? Eu vou até colocar... Deixa eu ver aqui a imagem. Tá tudo certinho. Beleza. Minha recomendação. Procure... Acho que fez barulho aí no microfone que eu bati sem querer. Procure ter imagens, por exemplo. Todas as imagens são quadradas. Então, procure colocar todas as imagens quadradas. Tá? Eu deixei de exemplo aqui pra você. Tá vendo aqui? Essa imagem tá quadrada. Essa imagem tá quadrada. Essa imagem tá quadrada. Essa aqui já tá cortando. Tá vendo? Então, é bom que você deixe sempre a imagem quadrada, tá? Pra que fique certinho. Beleza? Então, essa parte basicamente tá ok. Tá? E agora vamos para o tablet. Aqui, ó. No tablet, eu vou organizar aqui, ó. Vou desvincular. Eu sempre desvinculo, tá? Sempre desvinculo tudo pra que eu possa ter liberdade pra deixar do jeito que eu quero. Então, eu sempre coloco 20 e 20 aqui, ó. 50 em cima, 50 embaixo. Novidades eu posso até deixar perto. Tá vendo? Putz, Denis. Mas eu acho que ficou muito colado. Então, eu venho aqui no layout. Coloco 2. Tá vendo? E se você mudar pro mobile, pro desktop, ele fica 3. Beleza? Bom, o tablet tá ok. E agora, ó. Você vê que aqui ficou muito... Aqui tem que ser 1. Não tem o que fazer. Certo? Então, eu deixei aqui, ó. 1 mesmo. Beleza? 1 mesmo. Rows, na verdade, colunas é 1. Rows pode ser 3. Ele vai já mostrar vários... Vários aqui, ó. Vários produtos. Beleza? Ó lá. Certinho? Então, é isso, ó. Tá ok. Se você quiser, como aparece, você pode até deixar esse banner aqui aparecendo, ó. Tá? Só que aí, provavelmente, você vai ter que arrumar o banner, tá? Esse azul aqui, ele tá... Porque, às vezes, é um bugzinho de elemento que ele fica com a... Com a seção aqui, tá? Beleza. Então, aqui tá ok. Vamos ver aqui. Ó lá. Agora, vamos colocar essa seção, tá? Como que vai ser essa seção. Vou adicionar uma seção. Duas aqui. Desvincular. E vou dar uma margem de 50 e 50. Beleza? Aqui, ó. Eu coloquei a imagem, tá? Você vai colocar a imagem de fundo aqui, ó. Na coluna, tá? Então, primeiro, desvincular os valores. Minha recomendação é que você faça o seguinte. Faz nessa primeiro. Então, vamos fazer nessa primeiro. Estilo. Fundo. E as imagens estão aqui, ó. Também. Banner tênis e banner camisetas. Beleza? Vou jogar aqui. O primeiro é qual? O primeiro é camisetas. E o segundo é tênis. Beleza. Então, aqui, camisetas. Ficou aqui de fora, tá vendo? Você pode até, ó. Como já tem o negócio aqui, ó. Você já pode, tá certo? Você já pode colar aqui. Beleza? Você alinha, né? H2. Vou tirar a margem dele. Beleza. Vou alinhar aqui na seção. Lembrando. Layout. Alinhamento vertical. Meio. Tá vendo que ele alinhou? Agora aqui, eu coloco novidades. Certo? Agora, aqui, dentro da coluna, eu posso dar um padding de 100 em cima, 100 embaixo. Beleza? E eu vou colocar um botão no meio aqui, que ele é ver mais. Então, eu vou colocar aqui ver mais. Beleza. Cor. Não tem cor. Cor do texto, branco mesmo. Monte Serra, 500. Beleza. E a borda, ele tem um arredondamento, provavelmente, de 10. E ele tem borda. Borda de... Não, tá muito... Eu acho que 2. Lá é 2. Beleza. Tá ok. Hover. Eu só vou colocar uma... Um float aqui, que eu gosto muito dessa animação. Beleza? Aqui, ó... O que eu vou fazer agora? Estilo, borda, arredondamento. Coloco 20. Tá vendo? E aí que eu coloco. Agora eu venho aqui e coloco camiseta. Camisetas. E vou aumentar o tamanho da... Vou aumentar o tamanho da fonte pra... Não, ficou muito pequeno. 40. Beleza. Aqui, ó... Vou até diminuir um pouco, porque eu acho que ficou muito grande. Então, vou colocar 80. Acho que 80 tá o ideal. E no padding, eu vou colocar 10. Tá? Pra que ele não fique colado com o outro aqui. Finalizei um. Calma. Não duplica ainda. Vem aqui pro tablet. Vê se tá tudo ok. Tá ok. Vem aqui pro mobile. Vê se tá tudo ok. Ó, não tá tudo ok. Vou tirar aqui. Beleza. Bom, gostei do jeito que tá? Agora você duplica. Tá? Por quê? Porque senão, ó... Dupliquei. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar... Esse é tênis. Vou escrever aqui tênis. Vou alterar a imagem de fundo. Vou colocar do tênis. Beleza. Agora... Vamos supor que... Pô, beleza. Agora tá certo. Aí eu vejo o tablet que tá errado. Tava errado nesse primeiro. Aí eu vou ter que arrumar nesse e nesse. Mesma coisa pro mobile. Tá errado nesse primeiro. Tem que arrumar esse e esse. Uma coisa que eu não fiz. Que você pode ver que aí eu tenho que arrumar nos dois. Vim aqui. Layar. É, estilo. Aqui, ó. Repetir. Não repetir. Preenchimento completo. Tá vendo? Pra ele ficar certinho. Posição centralizada. E agora eu vou pegar, copiar e colar estilo aqui. Tá vendo? Ele mudou até a imagem. Mas quando eu colar agora, ele vai ser... Opa! Não é nesse não, doido. Não é nesse não. É nesse. Beleza. Certo. Agora tá... Tá bom. Agora tá certo pros três. Pros dois. Tá vendo? Agora tá certo pros dois e tá ok. Beleza. Agora vamos para a próxima parte que é... Skates. Essa parte é bem chata. Realmente a página inicial é a mais chatinha. Tá? Mas, bora. Vamos continuar aí. O negócio é doido. Vou duplicar essa seção. Então, se já tá pronto, pra que que eu vou refazer tudo? Não é verdade? Vou colocar aqui, ó. Skate. Tá? Vou colocar três aqui, ó. Na verdade, três colunas e... Uma rows linha, né? Beleza. Aqui, eu vou até... Colocar cinquenta aqui de inferior. Beleza. Aqui, ó. Só que é o seguinte. Eu não sei se você percebeu que tem uma leve... Um leve cinza aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Ó, F, 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 F... Pá. F9, F9, F9. Então, tem um leve F9zinho aqui, ó. Que a gente vai colocar de fundo. Tá vendo? E agora, você percebeu que a imagem ficou branca? Então, nesse background aqui, a gente vai... Nós, né? Vamos colocar... Cadê? Box. Tá vendo aqui, ó. Background color? Branco. Beleza? Atualizei. Certo. Só que ele fica aqui na metade, tá? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu mostrar só pra... Aqui, ó. Tá vendo? Fica na metade das caixas aqui. Tem um negocinho diferenciado aí, né? Não é... Não é todo mundo que faz isso. Então, eu vou colocar aqui uns duzentos e cinquenta. Tá? E a gente vai fazendo o seguinte. Essa seção, essa aqui, vai ficar transparente, tá bom? E a gente vai colocando o negativo aqui, ó. Opa! Tô mexendo na seção errada. Aqui embaixo. Vai arrumando o negativo. Tá vendo? Ficou mais ou menos certo. O que eu vou fazer agora? Putz! Ficou em cima. Essa seção, a que a gente tá aqui do skate, a gente vem avançados em índex, põe zero. Nessa outra seção, avançados em índex, põe um. Tá bom? E agora, ó, você só organiza. Por exemplo, ah, tá no meio? Tá? Não tá? Então, eu venho aqui... Ah, putz, Denis, eu não consigo clicar pra editar. Consegue? Você vem aqui na seção, clica com o botão direito e editar a seção. E só arruma aqui, ó. Talvez eu acho que uns cento e oitenta e cinco ele fica no meio. Beleza? Ó. Certinho? Mesma coisa que aqui. Agora vamos ver no mobile como ele tá. Ó, no mobile ele não tá, ó. Em cima. Tá vendo? Então a gente já arruma aqui pro tablet. O tablet ele não tá também. E nem pro mobile ele tá também, ó. Certo? Então só vou dar um pedinhozinho aqui inferior de cinquenta pra ficar um espaçamento. Beleza? Então é isso. Agora a gente... Calma aqui. Calma que não terminou. Calma que não terminou. Vou vir aqui nessa seçãozinha aqui, ó. Tá? Query. Põe Query, tá? Manual Selection. E nós vamos escolher os produtos. Então, skate. Skate um. Skate dois. E outro skate. Já que essa aba é skate, né? Skates, né? Se não me engano. Skates. Beleza. Atualizei. Tá vendo, ó? Então é isso. O ponto que eu vou fazer aqui é aumentar mais isso daqui, ó. Tô achando que tá bem pequenininho. Vou colocar... 40. E nesse aqui eu vou colocar 40 também. Beleza? E o espaçamento eu vou colocar 30. Tá vendo? Eu sou bem chato. Meu Deus. Esse... Esse tutorial podia ser menor, mas eu sou muito chato. Beleza. Tá ok. Criamos a primeira parte aqui, ó. E você viu que ficou um espaçamento muito grande? Não sei se você reparou isso daqui, ó. Isso aqui que eu tô fazendo, tá? É pra que você deixe o negócio da hora, tá? Eu quero que você aprenda mesmo. Ele tá um espaçamento um pouco grande. Então aqui, ó. No padding, você diminui, ó. Vamos deixar 200 aqui. Vamos ver se 200 tá ok. Tá ok. Tá vendo? Beleza. Tem que ficar certo. Se for pra criar coisa feia, não cria. Entendeu? Então beleza. Aqui tá ok. E a borda desse aqui, a gente pode deixar até 100. Tá? Na verdade, eu venho aqui, ó. Box. Posso deixar até 100, ó. Vai ficar muito... Então vou deixar leve. Aí, ó. Bem levinho. Tá bom? Então é isso. Essa parte já tá tudo certo. E sabe qual é o mais legal? Aqui já tá certo pro desktop tablet mobile. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. E aqui também. Entendeu? Então, essa é a diferença. Você não vai precisar depois voltar tudo organizando. Você já organizou. Tá? Agora vamos organizar aqui, ó. Aqui também é mais simples. Ó. Uma, duas, três, quatro colunas. Tá? Então a gente cria aqui com quatro colunas. Já vou colocar a nossa corzinha. Vinte e três, vinte e três, vinte e três, vinte e três. Beleza. Vou colocar um titulozinho aqui. Então vamos lá. Categorias. Categorias. Beleza. Montserrat. Montserrat. Setecentos. Pra não ficar várias, várias coisas de uma forma só, tá? Vinte. Vou deixar esse aqui. Beleza. Vou duplicar, tá? Dupliquei de novo. E dupliquei de novo. E agora a gente escreve certinho. Cliente, loja e links úteis. Então vamos lá. Cliente. Loja. Opa. E links úteis. Beleza. Agora o pulo do gato. Você vem aqui em lista de ícone. Você não precisa adicionar outro menu. Você só faz o seguinte. Exclui aqui. Deixa zeradinho e vai. Camisetas. Skate. Vamos lá. Camisetas. Skate. Vou duplicar de novo aqui. Qual que tem mais aqui? Bonés, tênis e calças. Vou colocar só esses aí mesmo, tá? Vocês viram que tem gorros e tal. Mas eu vou colocar só esses aqui mesmo. Tênis. Já tá. Vai ficar gigantesco. Calças. Atualizar. Beleza. Eu sempre gosto de atualizar porque, cara, já perdi. Já perdi projeto. Tipo assim, fiz tudo essa parte aqui. Pá. Luz caiu. Não tinha atualizado. Me lasquei. Bom. Texto. Branco. Tá. O roverzinho. Vou colocar um roverzinho bem cinzinho. Só pra... Pra mostrar aqui, ó. O seu mouse tá aqui, meu senhor. Beleza? Bom. Serrar. 500 também. Beleza. Aqui eu vou colocar 18. 16, na verdade. Esse aqui eu vou deixar até um pouquinho mais fininho, ó. 400. Só pra não ficar tão... Tão assim, né. Aqui também. Beleza. Pra quê? Pra adicionar, ó. Atendimento. Minha conta. Perguntas frequentes. Só fazer isso. Atendimento. Minha conta. Que aqui nós vamos ligar depois, tá? Minha conta. Perguntas frequentes. E... Termos de pagamento. Eu acho que não é esse, mas tudo bem. Depois a gente dá uma olhadinha. Aqui na loja, qual vai ser? Contato. Política de privacidade. É, eu acho que é política de privacidade. Contato, né. Política de privacidade. Cidade. Qual que é o próximo? Termos e condições. Termos e condições. Beleza. Políticas de cookies. Políticas de cookies. Beleza. Links úteis. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, tá? Como já tá com... Meio que certo o hover. Eu vou colocar aqui. Só que a diferença é o seguinte. Eu vou tirar esses daqui. Apagar esse daqui. E vou colocar Facebook. Eu costumo usar esses ícones, tá? Esse ícone do... Lista de ícones. Instagram. E qual que é o outro? Provavelmente é o WhatsApp. YouTube. Mas eu vou colocar o WhatsApp, tá, galera? Vou colocar o WhatsApp porque aqui... Quebramos regras. Tá zoando. Vamos lá. Estilo. Aqui você coloca aqui, ó. Em linha, tá? Estilo. Ícone. Já tem tudo aqui, ó. Branco, né? E esse mesmo cinza. Over ao cinza. Opa, ele não saiu. Saiu o F9, F9, F9. Vou copiar esse aqui. Beleza. Já tá ok. Agora eu aumento um pouco o tamanho. Vou colocar 25. 25 eu acho que é o tamanho ideal. Agora, tem essa imagenzinha que eu também já deixei pra vocês. Tá vendo como eu sou um cara legal aí? Eu acho que você devia dar o like nesse vídeo por isso, né? E eu já deixei pra vocês aqui nas imagens, ó. Pô, até o melhor. Até o melhor. Tá? Eu tô usando esse ícone aí agora, ó. Muito mais bonito. Muito mais bonito. Nem se compara. E eu vou deixar aqui 50. Não. 80. E vou colocar ele pra esquerda. Beleza? Calma que não finalizamos. Agora eu vou jogar aqui uma seção. Tá? Mesma cor. Vou colocar a mesma cor. Certo? 23, 23, 23. Na realidade, 23, 23, 55. Eita nóis. Já mudou muito. 23, 23, 24. Só pra ter uma leve diferencinha. Aqui não vai mostrar agora, mas beleza. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse mesmo títulozinho. Vou colocar aqui todos os direitos reservados. Aí você vai colocar do jeito que você geralmente coloca aí, tá? Todos os direitos reservados. Tá? Vou colocar aqui um padding de 10 pra cima e 10 pra baixo. Beleza? E essa aqui, na realidade, eu vou colocar diferente. Eu vou colocar 400, que a gente já tinha colocado 400. E vou colocar 18. Não precisa ficar tão assim também, né? Belezura! Só pra diferenciar, eu gosto de diferenciar essa última partezinha, tá? Então eu vou levar ele um pouquinho pra baixo. Olha lá, só pra dar uma leve diferenciada. Eu acho que ainda tá muito. Beleza. Acho que aqui tá legal. Bom, vamos agora organizar pro tablet, que geralmente já fica organizado. Tá vendo, ó? Vamos lá. Aqui é o que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de colocar aqui. Lembrando, tá, pessoal? Não fique se matando muito nessa parte do tablet, porque, cara, é raro. As pessoas entrarem pro tablet, é tipo assim, cerca de 1%. Claro, eu digo assim, você não precisa ficar perdendo 5 horas do seu dia só pra fazer essa parte do tablet, tá? Não que você não tenha que deixar um negócio bem feito. Tá bom? Mas você pode adaptar aqui, que ele já fica legal. Tá vendo, ó? Geralmente eu deixo assim no tablet. E no mobile, no mobile é simples também, ó. Você pode deixar assim, tá? Dessa forma aqui. Deixa eu só dar um padding de 30 pra baixo e 30 pra cima. Você pode deixar assim, ou você também pode ter essa opção de deixar assim, ó. Tá? Que eu também acho uma coisa legal. Ah, mas vai ficar muito estranho, não sei o que lá. Então deixa do jeito que você gosta, do jeito que você prefere, tá? Que fique legal. Eu acho esse jeito muito bacana, tá bom? Deixa eu dar um padding ali de 30 pra cima também. Pode deixar do jeito que você quer, mas eu acho legal esse jeito assim, ó. Tá bom? Você consegue deixar alinhado, centralizado. E já fica tudo no esqueminha. Bom, aqui tá ok. Certo? Criamos a página inicial, que é a página mais chata. Uma das mais chatas. A minha conta também é chata, vocês vão ver. Mas criamos essa parte, tá? E agora eu vou ir lá e página inicial, ok. Agora eu vou cortar o vídeo e ir pra reader e footer. Beleza? Você vai ver o porquê que eu criei o reader e footer agora. Tá bom? Então bora lá. Bom, agora vamos para o reader and footer. Beleza? Estamos nele aqui. Opa. Tira esse. É bem simples. Essa parte é bem simples, tá? O que você vai fazer? Vai vir modelos. Team Builder, tá? Esse aqui é o novo do Elementor, tá? Ele até fala aqui, ó. Meet the new Team Builder. O que eu recomendo? Que você já utilize ele. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai ser utilizado e não vai ter jeito, não vai ter o que correr. Não vai ter onde correr, entendeu? Então, o primeiro que você faz, clica no botão direito aqui, clica no botão de abrir em nova guia. Reader e footer, tá bom? Aí, lembra o reader que você criou? Você vai copiar, certo? Colar aqui. Vai colar todo o reader que você criou. Ó, copiei. Colei, certo? Mesma coisa aqui, ó. Copiei. Colei. Beleza? Copiei. Colei. Vou publicar, adicionar condição, todo o site. Salvei. Certo? Beleza. Aqui você já altera aqui, ó. Reader. Tá? Pode mudar aqui, ó. Configurações, Reader e atualiza. Bom, o Reader tá pronto. Ó, pro mobile também. Certinho. Certinho. Agora eu vou picar a muda daqui. Vou pro rodapé. Vou lá no rodapé. Copio. Colo. Copio. Colo. Beleza? Publiquei. Adicionar condição, todo o site. Vou mudar aqui, ó. Pra footer. Footer é rodapé, tá? Pra quem não sabe. Agora, venho aqui em início e toma, 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 toma. Meu Deus, você está apagando o rodapé? Sim. Por quê? Porque agora, temos dois modelos aqui, já de, do Reader e o Footer. Lembra que a gente tinha criado? Agora a gente só passou pra cá. Beleza? Ó. Tem um aqui e tem outro aqui, ó. Ele até mostra um previewzinho, ó. De como é. Tá vendo? Ó. Agora, o que que eu faço? Pô, mas como que eu faço pra aparecer aqui? Configurações. Lembra que a gente tinha colocado no Elementor Canvas? Default. E atualiza. Ó lá. Já apareceu. Então, deixa eu ver as alterações. Vamos ver como tá. Prontinho, ó. Tá vendo? Então, você já, lá na primeira, na página inicial, já montou o Reader, já montou o Footer, fez tudo. Agora você faz o quê? Você coloca, cria o Reader e o Footer como um modelo, tá? Porque aí você não precisa ficar duplicando toda hora. Então, você só, todas as páginas a partir de agora a gente vai deixar default, tá bom? Esconde o título e deixa default. Beleza? Então, essa parte está ok. Agora vamos pra parte da minha conta, que essa minha conta aqui é complicadinha, meu querido. Então, bora lá. Bom, agora vamos para a página minha conta. Tá, separei aqui ó, como tem que ser, tá bom? Dessa forma. Vou nem deixar o início aberto. Na realidade, eu deixo o início aberto de vez em quando, tá? Quando eu já não tenho nenhuma outra página, pra quê? Ah, caso eu preciso de uma cor, caso eu preciso de alguma configuração, tá? Ah, não sei o que lá, eu já pego por aqui, ó. Beleza? Do início mesmo. É, aqui ele pegou o coisa, mas tudo bem, o Reader, né? Mas beleza, vamos esperar carregar aqui a página da minha conta. E aqui eu já tinha até feito uns testes aqui, ó. Vou excruir tudo, tá? Primeiro eu entrei aqui em configurações, ó. Escondi o título e criei uma seção com cinco colunas. Beleza? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Ícone, tá? Essa caixinha de ícone aqui que tem o coisa. Escrevo painel. Certo? Eu vou fazer até o seguinte, ó. Inferior, vou colocar menos vinte. Opa. Menos vinte, vai ficar certinho. Beleza. A cor. Vinte e três, vinte e três, vinte e três. Aquela cor padrãozinha nossa, né? Beleza. Monte Serra. Quinhentos. E eu vou colocar... Opa, monta não, meu Deus. Monte Serra. Eu vou colocar aqui vinte. Não, eu acho que trinta tá ok. Vinte e cinco. Porque vinte e seis eu tenho... Eu tenho toque. Não sei se você tem também. Mas beleza. Aqui, ícone. Lembrando, esses ícones estão também lá no... Uma coisa que eu coloquei diferente realmente pra você... Ver, né? Treinar essa parte aí. Tamanho do ícone. Vamos lá. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos deixar mais ou menos sessenta. Beleza. Agora que tá ok. Dupliquei. Certo, ó. Vou duplicando. Vou duplicando. Esse painel aqui, na realidade, é esse aqui, ó. Esse é o painel. Esse é a minha conta. Vamos colocar a minha conta. Agora tem pedidos. Ele é até um pouco menor, ó. Ele é até um pouco menor. Endereços e sair. Beleza. Agora já. Pedidos é a caixinha. Caixinha aberta. Beleza. Endereços é a casa. Essa casa aqui. E sair... É aqui. Beleza. Certo. Agora eu vou dar um padding lá de cinquenta. E pra baixo cinquenta também. Beleza. Ó. Tá ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho que tirar essa parte aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? CSS, minha conta. Que você provavelmente tem aí. Que eu disponibilizei pra você. Você clica aqui nele, ó. Avançado. Custom CSS. E pô. Ficou certinho. Tá vendo? Agora aqui embaixo. Eu coloco um padding aqui de cinquenta pra baixo. E tá ok. Beleza. E agora, o que que nós vamos fazer? A gente precisa colocar os links certinhos aqui. Tá? Bom, como que eu sei qual o link aqui? Eu vou até voltar aqui e mostrar pra vocês. Primeiro, que a gente arrumou os links permanentes e tal. E como a página se chama minha conta. É isso daqui, barra minha conta. Certo? Agora, pra você descobrir qual link vai em qual. Aqui, ó. Tá vendo? Você faz o seguinte. Vem em WooCommerce. Configurações. E já vai em avançado. Beleza? Avançado. Certo? Tá vendo aqui, ó. Orders. View Order. Downloads. Edit Account. Edit Address. Customer Logout. É basicamente o quê? Esse daqui, barra minha conta. Então, vamos colocar aqui, ó. Painel. Barra. Minha conta. Minha traço conta. Barra. Nada. Nesse aqui, no caso, não é nada. Porque é só o painel. Esse aqui, minha conta, barra. Edit Account. Tá? Eu não recomendo alterar isso daí não, tá? Esse Edit Account. Pode deixar em inglês mesmo. Endereço. Então, já vou colocar aqui, ó. Edit Address. É isso aqui, ó. Barra. Edit Address. Pedidos. Vou deixar o link pronto. Pedidos. Orders. Tá vendo? Então, vem aqui em pedidos. Depois aqui do minha conta, barra. Orders. Sair. Customer Logout. Beleza? Vamos ver aqui. Customer Logout. Atualizar. Beleza? Basicamente é isso. Que daí a gente já consegue ter uma ideia. Certo? Porém, não se esqueça do seguinte. Vamos editar a seção. Visibilidade. E vamos colocar isso daqui só pra quem está alugado. Tá? Porque não tem por que mostrar isso daqui pra quem não tá alugado. Certo? Então, vamos lá. User. Administrador. User. Editor. Editor. User. Autor. Cliente, né? Também. Shop Manager também, né? E... Subscribe. Aqui, eu vou colocar também, ó. 50. Por quê? Porque quando eu não tiver ninguém logado, vai aparecer essa tela. Tipo, meio que de login. Sabe? Então, é basicamente isso. Vou atualizar. Vou aproveitar já, enquanto não atualiza. No tablet está ok. No desktop. Aqui, ó. Você pode fazer o seguinte. Vamos colocar 50. 50. 50. 50. Tá vendo? E só deixar o sair 100. Beleza? Então, eu vou arrumar aqui, ó. Vou dar uma margem de 30 pra cima e 30 pra baixo. Mesma coisa nesse aqui. 30. 30. Beleza? Aí já fica o tamanho legal. Só que eu vou diminuir um pouquinho. Eu não quero que fique muito grande assim, não, no mobile. Tá vendo? Tá 25. Vou colocar 16 mesmo. 18. Tá? Fica um tamanzinho legal. Aí eu venho aqui, ó. 18. 18. 18. E 18. Beleza? Acho que aqui tá bacaninha. Certo? Então, já arrumamos para o desktop. Pedido de endereço, sair, painel, tudo. E é basicamente isso. Que é essa página de minha conta. Belezuras. Então, é isso. Olha só, vou até dar um exemplo de vocês, ó. Tô conectado, tá? Vou clicar em pedidos. Olha o que ele faz. Abri os pedidos embaixo. Tô em pedidos? Quero em minha conta. Que seria o quê? Edit account. Pra você editar. Tá aqui. Endereço. Vamos editar o endereço. Tá aqui o endereço. Painel. Tá aqui o painel. Sair. Eu quero sair do site. Sair. Tá vendo? Deseja? Confirmar e sair. Entendeu? Então, é basicamente assim. É isso, tá? Que a página é a minha conta. É uma paginazinha um pouco chata, assim, pra pegar de primeira. Mas, acredito que com esse tutorial aqui você consiga pegar, tá? Você vai ver o tutorial aí também que é dessa forma. Porque essa forma... Tipo assim, pra criar essa parte do entro cadastro e tal do zero com o Elementor, né? Criar uma loja virtual do zero. Aí você tem que ter alguns plugins ali que te ajudem a fazer alguns pontos importantes do site. Beleza? Então, minha conta está ok. Beleza. Agora vamos para a página de carrinho. Bom, agora vamos para a página de carrinho. E só voltando um pouquinho aqui, ó. Na página de minha conta. Esqueci de fazer isso daqui, ó. Minha conta. Deixar em branco. Colocar a mão de serrar. E vou colocar 700, que é a cor dos títulos. E aqui, no fundo, eu coloco 23, 23, 23. Vou alinhar ela ao meio. Esse é H1. Pedem aí de 50. Pode ser 50, vamos ver 50. Tá ok. Beleza. Então, aqui era isso mesmo. Por que eu fiz isso aqui? Porque nós vamos usar isso daqui nas outras páginas também. Beleza? Então, tá certinho. E agora vamos para a página. Ó, agora eu deixo aberto aqui, ó. Agora eu vou deixar aberta essa página, tá? Da minha conta. Por quê? Porque eu vou usar algumas coisas ali. Certo? Então, vamos lá. Páginas. Carrinho. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Finalizar compra. Aqui, ó. Carrinho. Ué, falei ué. Cadê o carrinho? Sumiu. Vamos esperar carregar. E eu já vou copiar isso aqui, ó. Que eu sei que eu vou usar. Beleza? Editar com o Elementor. E lembrando que também nós vamos usar esse código aqui, ó. Tá? Vamos usar esse código aqui. Então, é. O carrinho, ele tá vazio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar essa parte aqui primeiro. Colocar carrinho. Beleza. Vou abrir aqui, né? Clicar em ver alterações. Vou acessar o início lá da loja. E aí eu vou adicionar no carrinho. Beleza? Viro opções. Ó, já até apareceu aqui do melhor envio, ó. Beleza. Vou adicionar o carrinho. Agora eu volto aqui. E atualizo. Pronto. Agora tá ok. Agora eu venho aqui, ó. Só dou uma margenzinha por cima de 50 pra baixo. Certo? Pego aquele... Aquele... Aquele código. Tá bom? Lembrando, tá? O código... Eu vou colocar aqui, avançado, custom e dou um ok, ó. Tá vendo? Ele até pegou outra cor da outra loja, ó. Então eu vou alterar aqui, ó. Beleza? Ó. Certinho? Então basicamente é isso. Aqui eu também mudo, ó. Aqui tá Poppins. Tá vendo? Poppins. Eu coloco Montserrat. Montserrat, ó. E aqui... Montserrat. Beleza? Aqui eu vou até colocar outra cor, ó. Pra quê? Pra ficar aquele hover que a gente usa. Tá bom? Então essa é a cor. Eu já vou até copiar e atualizar esse daqui, ó. Beleza. Tá atualizado. Então é isso. Basicamente você vai fazer isso daqui. Não tem muito segredo no carrinho, tá? É mais assim... Pra quem não manja muito de... De CSS pode ser um negócio chato. Até eu, pra mim, no começo foi chato. Mas hoje já tá mais tranquilo. Realmente é mais você fazendo, praticando que vai resolver. Beleza? Então deixa eu ver no tablet. Também está ok. Eu não vou alterar nada aqui, ó. Link. Aqui. Isso daqui. Porque pra gente não ficar... É mais uma loja simples mesmo. Tá? Pra gente não ficar batendo nessa tecla aí. Então, página do car... Opa. Página do carrito. Está ok. Meu, essas páginas aqui agora, ó. São muito tranquilas. Sobre nós, contato. Tá? É... Tem até algumas outras. Quer ver, ó? Política de privacidade. E eu vou adicionar aqui, porque acabei esquecendo. Beleza? Mas, é isso. Bora pra página desse sobre nós. Bom, agora é a página sobre nós, tá? Vou até fechar essa daqui, mas eu vou deixar aberta a página de... Da minha conta. Beleza? Por quê? Explico. Vou pegar essa parte aqui, ó. Tá? Essas aqui você pode ver que, meu, é... São páginas muito simples. Muito simples mesmo. Tá? Basicamente, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui, vou colar, certo? Escrever sobre nós. Tá? Ó, essa página é igual a política de privacidade, política de curso, termos e condições, tá? Contato, perguntas frequentes. Bem simples. Aqui eu vou colocar dois. Vou colocar uma imagem desse lado, tá? Eu não coloquei nenhuma imagem, nenhum texto, tá bom? Porque... 23, 23, 23... Pra não ficar algo muito grande. Beleza? Então é isso. Colocar 500. Vou deixar altura 0,5. Beleza? Aqui, ó. Vou colocar menos 15 no texto, pra que ele tire essa barra. Tá vendo, ó? Ó. Pra que ele tire isso daí. Vou atualizar. Vou aqui colocar um paddingzinho de 50 pra cima, 50 pra baixo. Aí eu vejo aqui no mobile, pra ver se tá ok. Sempre deixo assim, ó. É meio que um padrão. 20, 20, 50, 50. Beleza? E atualizo. E aqui também tá legal. Bom, a página de sobre nós é isso. Tá bom? Não tem muito segredo. Ó, essa aqui tá até mais simples. Tá? Então, eu vou dar ok aqui. E eu vou fazer o seguinte, tá? Vou fazer um pouco diferente. A página de política de privacidade. Cadê? Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. Página de... Perguntas de... De política de diversidade. Política de cookies. Perguntas frequentes. Trocas de evoluções. Vou até colocar aqui, ó. Política de cookies. Qual que é a próxima? Trocas de devoluções. Essas daqui, eu já vou até criar, tá? Porque é a mesma coisa da sobre nós. Porque assim você não vai ficar perdendo tempo vendo a mesma coisa. Tá bom? Eu vou criar, mas óbvio que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vou subir elas pra cá, ó. Pra ficar até mais fácil pra vocês verem. Beleza? Então, eu vou cortar aqui. E eu vou criar essas páginas e vou mostrar pra vocês. Valeu! Bom, como eu falei. Política de diversidade. Trocas de evoluções. Política de cookies. E perguntas frequentes. Eu criei, tá? Basicamente ficou assim, ó. Política de cookies. Tá? Política de privacidade. Trocas de evoluções. Perguntas frequentes. Beleza? Não tem muito segredo isso daqui. Pra você que tá fazendo uma loja agora. Provavelmente já sabe desses widgets aqui. Do acordeão e etc. Tá bom? Então, beleza. Esse tom aqui. É bom que não fica gigantesco, né? O tutorial. Agora vamos pra parte de contato. Beleza? Contato eu deixei porque ele vai ser um pouquinho diferente. Sabe? Vai ter um formulário, né? De contato. E outros ícones ali. Beleza? Porém, por que eu abri essa parte de perguntas frequentes? Porque eu também vou copiar essa parte aí de cima onde tá escrito contato. Tá bom? Lembrando, é uma loja simples. Tá? Se você for realmente fazer um design top, da hora. Faz um negócio legal. Beleza? Então, vou tirar aqui. Contato. Certo? Vou deixar dois aqui. Vou. Cadê? Formulário. Formulário. Aqui. Formulário do lado esquerdo. Pedim de 50 e 50. Beleza. Formulário. Então, vamos lá. Tirar esse label aí. Colocar nome. Nome. Mensagem. E e-mail. Beleza. Agora eu vou arrumar só o botão. Que é mais o botão preto mesmo. 23, 23, 23. Beleza. E eu vou clicar. E aqui no botão, ó. Cadê? Botão enviar. Em vez de 100. É enviar. E agora eu arrumo os títulos. Field. Montserrat. Montserrat 500. A gente basicamente usou 400, 500 e 700. Então, tem que manter esse padrão. Entendeu? Pra que não fique gigantesco aí o... Montserrat 500. Beleza. E esse hover aqui é só um floatzinho. Já era. Agora, eu venho aqui, ó. Icone. Certo? Coloco ele pra direita. Clique para acessar. Alguns eu faço isso, tá? Facebook. Facebook. Eu coloco Facebook aqui, ó. Né? Belezinha. Coloco 23, 23, 23. Nossa cor padrão, né? E aqui também. E eu vou colocar Montserrat. Nesse caso, 700, porque aí já é um título, né? Beleza. E a de baixo, Montserrat. Pode ser 400, que a gente usou 400. Agora, o que que eu faço? Usou um espaçamentozinho aqui de 5. Duplico. Duplico. Certo? Duplico não. Calma aí. Vamos lá no mobile. Tá certo. Beleza. Aqui tá tudo ok. Então, eu posso voltar lá. Agora, eu coloco WhatsApp. E eu venho aqui no WhatsApp também. E Instagram. Insta. Falou, Insta ele já coloca. Aí você vem aqui. Dá uma margem de 20, 20. E lembrando aqui que você tem que colocar em alinhamento vertical ok. Beleza. Agora tá ok. Bem simples, sabe? Não tem muito segredo. Clique para acessar. Clique para chamar. Que é chamar no WhatsApp, né? Beleza. Aqui tá ok. Bom. Espaçamento, tudo. Só vou dar um espaçamento aqui do formulário, né? Beleza. Certo. Aqui tá ok. Tudo certinho. Então, beleza. Essa parte de contato está ok. Beleza. Agora vamos para o modelo da loja, tá? Preste muita atenção aqui, viu? Bom, nesse modelo de loja, o que eu faço? Eu vou abrir. Eu não abro aqui, tá? Eu vou abrir a página início. Já vou editar com o Elementor. Eu venho aqui em modelos. Modelos salvos. Só para você se encontrar, tá? Você pode ir nesse Team Builder aqui. Team Builder. Ele já dá todos os modelos que você precisa ali, ó. Try it now. Tá? Para a gente usar o modelo realmente que o Elementor tá falando, né? Ó, cara. Usa esse daqui, ele fala. Cadê? Single Product. Depois a gente tem que criar esse produto também, tá bom? Página de arquivo. Cadê a página de loja? Ah, tá. Página de arquivo. Página de produto, na verdade. Então, você vem aqui, ó. Clicou nesse maisinho. Tá? O que eu indico você fazer? Ó, vamos lá. Esperar carregar, que às vezes demora, ó. Caramba. É, minha hospedagem também não é lá essas coisas, viu? É a P. Não, é a M da HostGator. Beleza. O que eu vou fazer? Archive Products. Beleza, ele já mostrou aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui, ó. Copiar. Colar estilo. Pronto. Página de loja concluída. Tá vendo? Mentira, não tá 100% concluída. A gente vai fazer o quê? Vamos aqui. Aqui em avançado, ó. Você coloca isso daqui, ó. Hum, parece que não encontramos nada. Caso não encontre nada, tá? Aqui, ó. Vamos colocar. Pagination, tá? O que a gente vai fazer? Pagination é isso daqui, ó. Tá bom? O que a gente vai fazer? Border Color. Preto. Background Color. Aqui tem que ser branco ali. Color. Preto. Hover é o quê? Hover é o quê? Background Color. E... Branco. Ativo. Tá vendo? Então, criamos aqui. Vou publicar. Adiciono a condição. All Product Archives. Shop Page. Tá vendo? Então, vou salvar. Beleza. Vamos dar uma olhadinha lá agora. Você pode também, se quiser, colocar... As colunas, o número. Mas pode... Eu indico deixar do jeito que tá aqui, tá? Pra que não tenha nenhum problema e fique tudo certinho. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá como tá ficando, então. Vou voltar lá. Tá vendo? Aqui eu não deixei aberto o WordPress. E aí eu tive que perder esse tempo fazendo isso. Entendeu? Então, vou visitar aqui. Vamos ver se na loja ficou certinho. Cadê? Ó, a gente não criou... Não colocou a página na loja. Esquecemos da página na loja. Então, vamos arrumar isso agora. Tá? Vem aqui a aparência. Menus. Cadê a página de loja? Aqui. Página da loja. Senhora o menu. Salvar. Beleza. Agora a gente espera um pouco. Isso aqui vamos resolver também. Como que eu resolvo? Pô, eu pesquisei aqui no meu site e não tá aparecendo no início. Então, o que que eu faço? Venho aqui em configurações. Leitura. Uma página estática e início. Salvar. Beleza. Agora eu vou atualizar. Vamos ver como ficou. Show de bola. Já apareceu. Tá vendo? Vamos clicar na loja pra ver se deu certo lá o que a gente fez. Olha lá. Eita, que lindo. Tá vendo? Então, já deu certo essa parte aqui. Agora, o que nós vamos fazer, tá? Deixa eu clicar aqui em loja. Tá ok. Agora vamos no modelo de categoria, tá? Que é a página de archives. Que é pra quê? Pra quando a gente clicar em uma categoria, camisetas. Não saia assim, ó. Tá vendo? Então, bora pro modelo de categoria. Bom, no modelo de categoria, o que você vai fazer? Vem aqui em modelos. Team Builder. Tá? Lembra que você já tinha feito da loja? Vou até renomear da loja aqui, ó. Modelo de loja. E vou atualizar. Deixa aberto aqui que você vai usar isso aqui. Tá bom? Aqui ele não atualizou, ó. Mas depois ele atualiza. Vou atualizar aqui só pra ele mudar o nome e deixar tudo certinho. Aí. Vou clicar aqui. Já temos modelo de loja. Certo? Aqui, ó. Modelo de loja. Modelo de categoria. Estamos escrevendo agora. O que você vai fazer? Você vem em Products Archive, no mesmo lugar da loja. Certo? Adicionar aqui, ó. Tá vendo esse maisinho? Clica no maisinho. Que ele vai abrir aqui essa opção. Vamos esperar carregar. Beleza. Aqui você pode sair. Pica a mão aqui. Vem aqui em Archive Products. Tá vendo? Joga aqui. E vem aqui, ó. Copia o layout na página da loja e cola o estilo. Beleza? Aí você vem em Avançado. Dá um padding aqui, ó. 50 e 50. Publicar. All product archives. Aí você salva. Beleza? Agora vamos dar uma olhadinha lá. No... Na loja pra ver realmente como tá ficando. Visitar site. Eu tenho que clicar agora em camisetas e aparecer certinho. Se não aparecer, eu tô algo de errado. Ó lá. Tá vendo? Apareceu certinho. Então, basicamente é isso que você vai fazer no modelo de categoria. Tá bom? Agora vamos pra esse aqui que é um pouco trabalhosinho também, mas é legal de fazer. Modelo de produto. Bora lá. Bom, pra esse modelo aqui de produto, eu peguei o site que a gente tava, só pra gente ter uma base. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou sair daqui. Vou sair daqui. E vou em modelos. Tá? Primeiro que eu vou abrir já outro painel aqui, ó. Pra ficar certinho. Então, vem em modelos, Team Builder, tá? Try it now. E já vem em... Na página de... Aqui, ó. Single product. E já clica aqui, ó. Pode clicar em mais. Beleza? E espera um pouquinho pra ele fazer... Pra ele carregar. Ele já pega alguns modelos aqui, ó. Ó. Tem alguns modelos aqui, mas eu não vou usar nada não. Tá bom? Não vou usar nada não. Como que tá aqui, ó. Tá? Uma sessão com duas colunas. Certo? E aqui, provavelmente, tem outra sessão com duas colunas. Eu não vou fazer dessa forma, porque depois que eu fiz esse site aqui faz um tempinho já, eu vi que isso daqui é ruim. Por quê? Porque quando tem muita descrição, o site desce muito. Tá? Então, a gente vai primeiro criar a descrição, depois os produtos relacionados. Produtos relacionados não, né? Outros produtos a gente vai criar. Bom, aqui, sessão, duas colunas. Cinquenta e cinquenta, né, ó. Cinquenta e cinquenta. Vou colocar, ó. Product Imagens aqui. WooCommerce Breadcrumbs aqui. Que é o quê? É esse... Tá vendo? Esse tênizinho, esses negocinho aqui. É o caminho, né, que você tem. Que você fez pra chegar aqui. Vou colocar a mão de serra, vou deixar essa cor mesmo. Aqui, ó. Título. Tá? Descrição. Vamos voltar lá. Título. Certo? É... Vamos lá. Cadê? Cadê? Product Meta. Acho que é o Product Meta o nome mesmo que dá. É esse mesmo. Tá certinho. Agora, é uma mini descrição. Short Description. Certo? Beleza. Aqui é o preço. Product Price. Beleza. Tá certinho. Aqui, ó. Cadê? Product Relacionados não. Também não. Product Content. Acho que não é esse daqui mesmo não. Não é esse daqui mesmo não. Esse daqui é lá embaixo. Adicionar ao carrinho. Aqui ele vai bugar assim mesmo. Mas depois ele fica de boa lá. Tá bom? Bom, agora vamos começar a arrumar. 23, 23, 23. Monte Serra. E o nosso título é 700. Aqui, categoria. Vamos lá. Tipografia. Monte Serra. Beleza. Tamanho. 18. Certo. Divida ou não? Pode, vamos colocar esse divida aqui. Vai. Cachos tá certo. Categoria. Tá, beleza. Isso daí depois é mais a... Isso daqui é o jeito que tá escrito lá. Aqui também, ó. Monte Serra. Beleza. Vamos aumentar isso aqui, né? Que é o preço. Preço. Vamos deixar 700. Colocar 35. Beleza. 35 tá ok. Esse tamanho aqui, essas coisas não tem muito o que fazer, tá? Isso daqui é mais questão de CSS tudo e eu não vou mexer pra não dificultar aí pra vocês. Vamos publicar. Colocar produtos mesmo. Salvar. Já vamos deixar assim, né? Depois a gente arruma o resto. Aqui eu vou colocar isso daqui, ó. Cadê? Product Data Tabs. Tá vendo, ó? Aqui ele já apareceu tranquilo. Eu vou adicionar outro aqui. Related Products. Tá bom? Vou deixar avançado. Colocar uma margem aqui de 50. Beleza? Aqui, ó. Eu não tenho certeza se funciona, tá bom? Vamos ver aqui com você. A gente pega esse modelo do início e cola aqui. Entendeu? Porque às vezes você põe, por exemplo, joga produtos relacionados, copia o estilo e cola ali. Ele não funciona, tá? Ele não funciona. Então, vamos fazer o teste aqui. Eita, meu Deus. Dupliquei. Copiei. Funcionou. Tá vendo? Então, a gente só arruma esse título aqui, ó. Heading, ó. Título. 23, 23, 23. Monte Serra. 700. Show de bola! Produtos relacionados mesmo. E aqui agora a gente pega e... Vou tirar o de cima, 50. E vou colocar embaixo. Prontinho. Tá vendo? Agora vamos... Deixa eu ver aqui se consigo arrumar esse daqui. Tipografia. Tem que ser Monte Serra. Beleza. Já tá ok. Border Color. Bem levinho, ó. Bem levinho. Background Color. Color, branco. Text Color. É, 23, 23, 23. E cor da borda. É, deixa... Branco mesmo. Beleza. Painel. É, o painel é essa parte de baixo. Nesse caso aí, vamos colocar Monte Serra. Pra ficar tudo igual, né? E aqui também. Monte Serra. Atualizei. E tá ok. Essa parte aqui. Falta mudar esse aqui, né? Pera aí. Falta mudar cores aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar diferente. Colocar um verde. Diferente desse aqui, ó. Colocar um verde. Realmente pra destacar. Tá vendo o destaque que deu? Agora, vou fazer o seguinte. Vou... Avançado. Vou colocar na direita aqui. 50. Só pra que não fique exatamente coladinho aqui com esse daqui. Tá? Outro ponto importante. Vem aqui na seção. Layout. Alinhamento vertical. E meio. Tá? Pra ficar certinho com o tamanho da imagem. Mas é basicamente isso. A partir do produto. Agora vamos dar uma olhadinha no mobile. Layout. Pra ver como tá. Se tá certo. Tá ok. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar aqui, ó. 20 e 20. 50 e 50. Certo? Pra que fique tudo certinho. 20 e 20. Em cima tem espaçamento. Já tá ideal. Deixa eu desvincular esse daqui. Vou desvincular esse daqui também. Beleza? E esse daqui também. Ó. Aqui ficou colado pro de cima. Tá vendo? 20. Já tá ok. Beleza? Aqui a mesma coisa. Vou desvincular. 20 e 20. É isso. Finalizamos essa parte aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora lá como tá ficando. Visitar site. Opa. Hospedagem boa. Hospedagem boa. Agora vamos clicar no produto e... Tcharam! Isso daqui, tá? Você pode talvez ser estranho e tal, mas... Isso daqui é mais a questão do... De como tá lá no Melhor em Views. Tá bom? Ele fica bugado assim mesmo. Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou aqui em Single aqui, ó. Clicar aqui. Eu acho que dá pra... Selecionar o botão, ó. O botão dá, tá vendo? Branco. Background Color. 23 e 23. E no Rover. Mesma coisa, só que aqui é preto. Beleza. Text Color. Beleza. Duração da transição. Quantidade, tá ok. E agora só vamos mudar aqui, ó. Monte Serrar. Vai deixar certinho. Monte Serrar. Porque aí vai arrumar aqui e a gente vai organizar tudo certinho. Certo? Monte Serrar. E... Monte Serrar. Aqui dá até pra arrumar a cor, ó. Cor do Field pode ser preto mesmo. Background. Border Color. Bem levinho. Bem levinho. Beleza. Quantidade. Tipo de border. Não, não vou deixar nenhum tipo de border não. Deixa assim mesmo. Aí, essa parte de simulação de frete é por conta do Melhor Envios. Então, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou ir lá nos plugins e vou desativar o Melhor Envios pra você ver como vai ficar a página. Por quê? Depois na configuração, tem até um vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima já, tá? Na configuração, você pede pra deixar ele abaixo do botão. Certo? Embaixo do botão. Então, deixou aqui na página e vou atualizar. Aí ele vai ficar certinho. Olha lá, tá vendo, ó. Ficou certinho. Então, é basicamente isso, tá? Aqui ele não mostra porque não tem produto relacionado, tá bom? Na categoria dele. Mas é basicamente isso, essa questão do modelo de produto. Agora vamos para o modelo de resultados da pesquisa, certo? Que também é muito importante. Bora lá. Bom, agora, modelo de resultados de pesquisa, basicamente é pra quando você pesquisa aqui, ó. Certo? Então, o que você faz? Vem em modelos, modelos salvos. Aqui já pode até deixar que a gente vai usar de novo, né? Reutilizar. Não tem porque ficar criando toda vez a mesma coisa. Team Builder. Ele já deveria ter colocado, na realidade, esse Builder como padrão, sabia? Não sei porque eles não colocaram aí. Aí, ó. Search results. E você dá um maisinho aqui. Opa, não funcionou. Maisinho. Bom, aqui o que você vai fazer, tá? Primeiro. Archive title. Archive posts. Na verdade, archive posts, não. Você vai vir aqui, ó. Products. Opa, peraí. Esse archive posts, ele não vai ficar 100%. Por quê? Eu vou até falar o que que facilita. Porque isso aqui é de post mesmo. Post, post de blog. Então, você vai vir em produtos, certo? Query, em vez de letters products, você põe em current query, tá bom? Que fica aí, é melhor. Aí, como a gente já tem aqui, ó. Copiar aqui. Colar estilo. Publicar. Search results, tá? Isso aqui é importante, tá? Essas partezinhas que eu falei das regras ali. Aqui a gente muda para mobile. Para mobile, não. Para Montserrat. Beleza. E 700, né? E 23, 23, 23. Beleza. Vou atualizar. E aqui ele sempre aparece na frente o que tem, tá bom? E lá vai eu de novo voltando para o painel que eu abri ali sem querer. Vamos lá. Visitar site. Vou dar uma pesquisadinha aqui para ver. Vou colocar Go. Aí, ó. Search results for Go. Isso daqui você resolve com plugin, tá? Não vou fazer nessa aula para ficar muito gigante, mas... Vou fazer um outro vídeo também. Vou até anotar aqui para mostrar como que resolve essa parte aqui, ó. Search results. Você vai usar o plugin Locotranslate, tá bom? Então, essa parte de search results, tá? Ok. Agora vamos para essa última parte, tá bom? Que é um menu lateral. Na verdade é um menuzinho que eu vou... Eu vou deixar ele inteiro, tá? Eu vou criar um menu inteiro. A gente vai criar pop-up para ele ficar top. Beleza? Então, bora lá. Bom, esse menu, o que você vai fazer? Vai vir aqui modelos, pop-ups. Por isso que você tem que ter o Elementor Pro. Não tem conversa, tá? O pop-up não tem no free. Você vem aqui, coloca aqui, ó. Menu. Menu. Normal, né? Menu mobile. Pode ser. Criar modelo. Vamos esperar carregar. Meu, na VPS isso aqui é... Nossa. VPS é top. Bom, beleza. Eu já vou aqui para o mobile. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em configurações. Aqui, ó. Vou colocar 100. Mudei para VW aqui, tá vendo? Mudei para VW. Fit to screen, tá bom? Content position. Center. Certo? Posição você pode colocar aqui assim, ó. Overlay, close button. Pode deixar assim também. Entrance pode deixar default, default. Beleza? Depois a gente vai fazer o teste para ver se realmente está funcionando. Agora, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou pegar aqui o nav menu, certo? Ele está padrão como mobile, né? Mobile drop down, você coloca break point none, tá bom? Aqui você coloca vertical. Ó, tá vendo? Ele ficou. Center. Tá bom? Se você quiser, depois você pode até diminuir, né? Não precisa nem colocar tudo isso de categoria. Aí você pode aumentar aqui, ó. O pixel. Beleza? Colocar mão de serrar. Ok, 25 de tamanho. Mão de serrar. 500. E eu vou colocar... Aqui, ó. 23, 23, 23. Over. Não, sem pointer, não vou colocar nada. Over vai ser takes color, 23, 23, 23, 23. Na verdade, preto. E o ativo é preto. Vamos ver se tem muita diferença. Não tem. Nesse caso, eu vou colocar assim, ó. Ó, já fez uma diferenciinha, tá vendo? Então, vou colocar assim. E tá. Ok. Beleza. Vou publicar. Adicionar condição. Todo site. Nenhuma condição. Não coloca nada. Só todo site. Beleza? Aqui, ó. Só vou... Dar um pouco horizontal. De 15. Pra ficar melhor. Beleza? Agora aqui eu venho aqui, ó. Configurações. Avançado. Preventing closing on overlay. Tá? Não, na verdade pode deixar sem. Coloca isso daqui. E coloca isso daqui, ó. Certo? Atualiza. Beleza. Agora, vamos mexer aqui na... Parte de... Close button. Vertical position. 3.5. Inside. Pode deixar inside mesmo, tá? Aqui você pode deixar preto. E eu vou aumentar o tamanho dele. Aí. 25. Certo. Agora o que que eu faço? Volto lá pro painel. Abro o nosso... A nossa página principal. Que também dá acesso ao reader, tá? Não sei se você sabe disso. Mas essa página principal também dá acesso ao reader. Então vou editar aqui elemento. No início mesmo. Quando abrir a parte... A página. Eu vou... Clicar em reader, né? Editar reader. Aqui, ó. Editar reader. Salvo as alterações. Não sei porque ele pede isso, mas tudo bem. Agora eu venho aqui no mobile. Responsivo. Entro no mobile. Aí eu clico aqui, ó. Tá vendo, ó. Tags dinâmicas. Pop-up. Clico aqui no pop-up. E coloco o nome do pop-up. Coloquei menu mobile. Só menu ele já aparece. Beleza? Atualizar. E eu vou fazer o teste agora pra ver se funcionou. Esperar carregar. Vou inspecionar. Opa! Olha que maravilha. Funcionou. Depois eu vou deixar isso daqui, ó. Vou deixar... É... Esse aqui, ó. Tu. O pop-up. O dicas de sites. O pop-up. O pop-up. O pop-up. O pop-up. Só pra você dar uma olhadinha se você quiser acessar depois. Beleza? Mas, ó. E já linkou as páginas também. Beleza? Ó a página da loja, ó. Como ela ficou. É que eu acho que... Como tá no inspecionário, ele não fica certinho. Tá bom? Mas... Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha. Modelo salvos lá. Team Builder, na verdade, né? Ó. Ficou certinho, tá vendo? Início. Vou aqui no mobile e dar um inferior de 10, tá bom? De 20, na verdade. E atualizar. Essa parte aqui. É aquele negócio, né? É... Você sempre tem que revisar. Sempre tem que revisar tudo, tá? Eu não vou fazer parte de otimização aqui, tá bom? E na foca vai ficar muito gigante também. Mas você sempre tem que dar uma visualizada aí pra ver se realmente tá tudo. Deu tudo certo. Meus modelos. Modelo de loja. Editar com elemento. Vamos ver se realmente... É... Ele ficou daquele jeito que... Meio quebrado, assim, pro mobile. Porque às vezes ali, no inspecionário, ele não aparece direitinho, entendeu? Ó. Ficou quebrado. Ainda bem que a gente... Deu uma olhadinha nisso daqui, tá bom? Tá vendo? Deixa eu ver onde arrumo isso daqui. É... Só no elemento que dá isso, viu pessoal? Eu vi aqui. Ele fica na realidade certinho os dois. O tamanho. Entendeu? Eu vou colocar 20 aqui pra cada lado. Vou atualizar. E é isso. Modelo menu lateral. Só o menu mobile, na realidade, né? Então, acredito que seja isso, tá? Deixa eu dar agora só... Vou colocar até um adicional aqui, ó. Tá ok no design. Vou colocar até um adicional aqui, ó. É... Ajustes finais. Certo? Depois eu vou liberar... Disponibilizar isso aqui pra vocês também. Vou colocar lá. Ver links. Ver páginas. Pra ver se tá tudo ok. Certo? Claro, a gente aqui não vai colocar link do rodapé, link desse daqui, mas... Você vai colocar... Provavelmente, tá? Aqui, ó. Só uma dica se você quiser colocar. Categorias. Como que eu coloco as categorias. Eu vou entrar na página lá que a gente tava. Só pra você ver como que eu linkei as categorias. Tá bom? Até mesmo pra colocar no botão, né? Esse botão aqui, ó. Tá vendo? Camisetas. Olha como ele fica, ó. Barra. Categoria produto. Barra. Camisetas. Tá vendo? Então... Por exemplo. Camisetas. Então, você vem aqui. Você vai colocar a página de início. Htps, dois pontos, barra, barra. Sites.com.br Barra. Categoria. Produtos, barra, camisetas. E assim, é a mesma coisa pros outros. Tá bom? É a mesma coisa pros outros. Atendimento. Você coloca WhatsApp. Minha conta. Você só escreve aqui, ó. Minha. E ele já vai linkar, ó. Conta. Tá vendo? Perguntas frequentes. Perguntas. Frequentes. Tá vendo? Contato. Termos e condições. Isso é a mesma coisa. Aí você atualiza e fica tudo certinho. Tá bom? Só pra realmente o negócio não ficar gigantesco. Então, só vamos resolver esse ponto aqui, ó. Da página inicial. Tá? Que eu acredito que ele não esteja aparecendo. Tá? Então, eu vou ver as páginas tudo certinho. E vou arrumar o link agora. Tá? Deixa eu ir lá na página de início. É tá, né? Eu falo tá toda hora. Tá, 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 tá. Esperar carregar. Tudo certinho. Ó, aqui, ó. Parece que eu acho que ele não tá... Ele não tá 100% certo. Eu vou acessar desse aqui, ó. Vamos ver se assim ele aparece só... Eu não quero o meu nome ali. Entendeu? Eu quero só o Enter ou Cadastre-se. Tá bom? Ó, apareceu. Tá vendo? Só o Enter ou Cadastre-se. Agora eu vou fazer meu login pra vocês verem como fica. Ó, você viu aqui, ó. Que ficou aparecendo os dois, né? Então tá errado. Então, deixa eu ir lá. Visibilidade. Ó, eu não tinha colocado a visibilidade aqui, ó. User role. Se quiser carregar, pode carregar. Esperar um pouquinho. Mas você viu? Por isso que eu falo. Eu não sei se você sabe e tal, mas eu sempre tenho um checklist no final de todo o projeto pra que não dê nada errado. Não falte link, não falte... Tenho certeza que pode ter faltado algumas outras partes aqui, tá bom? Visitor non-logged. Plugin. Non-logged users. Vou atualizar. Vamos ver se ele... Eu não sei se talvez ele não tenha carregado aquela hora. Agora sim, agora tá vendo, ó. E o que você pode fazer pra melhorar mais ainda? Colocar o link aqui da minha conta. Entendeu? Por quê? Porque daí quando eu clicar no Olá, Denis, ele vai aparecer... Ó, não tem link, tá vendo? Ó, agora tem o link. Vou clicar lá e ele vai pro meu menu, minha conta. Ó. Apareceu aqui, tá vendo? Então é isso. Outro ponto que nós vamos resolver. Tá vendo aqui, ó. Ficou sem... Sem arrumar. Então vamos arrumar essa parte aqui. Então vamos lá. Cart. Beleza. Aqui, ó. Posição. Top. Deixa eu só clicar aqui. E daí ele, ó. Ele organiza direitinho. Top. Assim é legal. Assim tá bacana. Checkout. Dá pra ir pro Checkout e dá pra ver carrinho. Eu recomendo deixar os dois. Tá bom? Aí vai depender do que a pessoa quer. Vamos deixar os dois. Vamos em estilo agora. Tá? Padding. Direita. 20 e 20. Vamos colocar 80 aqui que eu acho que não tá... Ah, é do ícone. Do ícone pode deixar tranquilo. Do carrinho tem que ser. Padding. 20 e direita. 20 e esquerda. Na realidade eu vou zerar isso aqui, ó. Ele fica padrão, ó. Tá vendo? Fica padrãozinho, normal. É... Vamos lá no texto. Subtotal. Montserrar. Opa. Montaga não. Montserrar. Beleza. Tá ok. Colocar 23, 23, 23. 23, que é o texto que a gente quer normal. Vamos agora. Produtos. Título do produto. Montserrar. 700 também. E eu vou colocar preto. Preto não. O nosso 23, 23, 23. Beleza. Esse... Eita. Esse uma vez aqui, ó. Eu vou até... Quantidade. Quantidade eu vou deixar normal. Na verdade... Vou deixar um... Vou deixar essa cor mesmo. Esse verde mais escuro. Tá? Product Price. Verde. Olha lá. Tá bom? E a gente coloca Montserrar também. Aqui pode colocar 500. Montserrar. Também. 500. Vou atualizar. Agora os botões, tá? O que que eu gosto de fazer? Beleza? Deixa eu só ver se eu consigo arrumar aqui o botão. Por quê? No meio mesmo. Por quê? Tem uma forma de colocar o botão. Aqui, ó. Stack. Assim é bacana. Tá vendo? Eu gosto sempre de colocar assim. Então, tipografia. Sempre Montserrar. Beleza? Agora, as cores do botão. Página do checkout. Background. Certinho. Ali deu algum erro. Não sei o que é esse erro não. Mas tudo bem. É... Esse outro... Esse aqui pode ser preto mesmo. Esse aqui eu acho que eu vou colocar preto. Ele inteiro preto. Também. Só que um pouco mais preto que o outro. Tá vendo? Só pra que não fique... E vamos ver se o verde funciona agora. É, tá com algum bugzinho. Mas tudo bem. Isso daí não vai fazer muita diferença assim, não. Vou atualizar. E... Tá ok, ok. Beleza? Deixa eu já ver esse minicart. Vou aproveitar até ver com vocês esse minicart. Olha lá. Pequenininho. Tá vendo? Só que ele fica um pouco pra lá, né? Então tem que... Tem que ver aí uma... Uma posição legal dele. Tá vendo? Distância, tudo. Ó. Bem legal isso aqui, ó. Puts, gostei bem mais, hein? Gostei bem mais do que o lateral. Mas, como eu já tinha feito o lateral, vou deixar o lateral normal. Beleza? Só que aí, ó. Beleza, a gente fez assim. E o pequenininho ali, ó. O que a gente faz? Copia. Porque a gente fez no mobile também, né? Vem aqui. Cola estilo. Beleza? Aí, quando eu clico, ó. Abre certinho. Lembrando, provavelmente vocês vão me perguntar. Pô, Dennis, mas não vai carregar tudo isso daí? Ele carrega. Só que assim. É o que eu falei. Por exemplo. Iconezinho. Esses icones do carrinho. Menu. Não é uma coisa que vai fazer assim, ah, muita diferença no seu projeto. Entendeu? Aqui você pode ver que a gente não ficou escondendo um monte de coisa. Só foi o menu mesmo. Entendeu? Então, assim, ó. Imagem. Deixa certinho. Deixa médio. Deixa a imagem pequena. Tudo que tiver de imagem, deixa pequeno. Entendeu? Icone aqui. A gente tá usando o ícone também pro menu. Não vai dar tanto problema. Então, é basicamente isso. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ok. Ajustes finais. Ajustes finais. Então, é basicamente isso. Vou visitar a loja aqui para darmos uma olhada. Então, é isso, ó. Tá? Eu ainda até poderia fazer outra parte, que é o quê? Colocar o link aqui para início, né? Que, na verdade, eu vou fazer isso porque eu sou chato. Vou fazer isso porque eu sou chato. Aumentar o padding, tá vendo? Aqui tá bem coladinho. Vou arrumar o header aqui, ó. Colocar um URL início. Que isso daqui, na verdade, é boa para a experiência do usuário, tá bom? E vou colocar um padding aqui, ó. 20 para baixo. 20 para cima. Beleza. Vou atualizar. E é isso. Tá vendo, ó. Página de contato. Vou comentar na página de calça aqui. Beleza. Vamos voltar para o início. Página de loja. Tá tudo ok. Certo? Página de camisetas, ó. Categoria certinho. Vamos na página do produto para ver como tá. Página de contato também tá ok. Mas é isso. É basicamente isso, tá pessoal? Isso daqui, lembrando, eu não tô mostrando a parte de otimização, tá? A parte dos correios. Tô mostrando meio que nada assim. Eu mostrei. Eu instalei esses plugins aqui, ó. Tá? Mas para você ver qual que a gente usa. Tá bom? Só vou mostrar para você o que é aquele esquema do pedido. Deixa eu ver se tem algum pedido de exemplo aqui. É, não tem pedido de exemplo. Deixa eu ver se eu tenho nessa outra aqui. Pronto. Lembra daquele plugin que eu te falei? Esse aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Plugins instalados. Lembra desse plugin aqui, ó? Cadê? Aqui, Claudio Sanches. Tá aqui, ó. Ele adicionou nessa telinha. Então você pode colocar o código de arrasteiro do cliente e mandar para o e-mail. Tá bom? Para organizar o checkout, o que você vai fazer, ó? Já até aparece aqui, ó. Iniciar o assistente. Tá vendo, ó? Mas nem vou usar isso daqui. Você vê em Card Flows, tá? Configurações. Eu lembro, tá? Da última vez que eu fiz, eu consegui importar um checkout. Mas ele tá pedindo um negócio aqui, mas tudo bem. A chave, né? Tudo bem. Não deu. O que a gente vai fazer? Você vem aqui, ó. Em etapas, tá vendo? Adicionar novo. Start from scratch. Checkout. E desenha o seu fluxo. Aqui é bem simples, tá? Ele tá redirecionando. Beleza. Agora você vem aqui, ó. Esse grato aqui, ó. Pode até excluir, tá? E essa oferta, além, pode até excluir. Beleza. Só deixa a finalização de compra. Você edita. Editar com elemento. Tá? Aí, aqui, basicamente, você vai fazer o seguinte. Vai jogar o formulário, o próprio formulário de checkout do Card Flows. Que é esse daqui, ó. Tá vendo? Ó, ele fala que nenhum produto foi selecionado. Eu vou ver aqui, vou atualizar. Deixa eu atualizar aqui pra ver se agora ele... Muitas vezes você vai ter que fazer isso, viu? Vou pegar um produto lá e adicionar. Olha lá, agora, ó. Deu certo. Aqui, ó. O que você vai fazer, ó. Card Flows Boxed. Default. Por que default, Denis? Por que você vai usar o default? Pra que fique o menu ali em cima, embaixo também. Entendeu? Ó, eu adicionei. Já tinha adicionado. Vamos ver se ele vai reconhecer. Vamos ver se ele vai reconhecer ou se eu vou ter que adicionar de novo. É, ter que adicionar de novo. Ó, comprar de novo. Pra que ele reconheça e atualize. Vamos ver agora se vai dar certo. É bom que eu erra aqui, pra vocês verem. Aí. Beleza. Cinquenta por cima e cinquenta embaixo. Agora você só arruma o estilo. Então, ó. Por exemplo, onde tá laranja, a gente coloca preto. Lembrando também. Colocando Montserrat. Certo? Cabeçalho. Global. Já coloquei global Montserrat. Cor do texto, pode deixar assim. Cor primária. Aí. Aplicar. Tem que adicionar de novo o produto. Cart flows, o senhor não era assim. Chato. Mas tudo bem. Adicionei de novo o produto. Vamos ver se ele reconheceu. Beleza. Ó. Já tá aqui. Entendeu? Não é tão difícil essa parte do checkout. Tá vendo? Aí o cliente vai colocar tudo, vai finalizar a compra e vai ficar tudo certinho. Beleza? Então, essa parte do cart flows, tá? Também vou até adicionar aqui, ó. Pra passar pra vocês. Adicionar checkout. Beleza. Tá ok também. Então é isso. Vou até dar uma olhadinha de novo. Ver se não faltou nada. É. Não faltou nada. Esse Pix mesmo. Eu fiz também já um coisa. Inclusive vou deixar no card aqui em cima. E tudo aí embaixo. Beleza? Então é basicamente isso. Espero realmente que você tenha gostado. Eu acho que foi gigante esse tutorial aqui. Mas tá aí. Tá bom? Qualquer dúvida, se ficou difícil de entender, pode me falar a dúvida que você tiver aí. Me manda lá no Instagram. Tá? E todos os links vão estar aí embaixo da descrição pra que vai te ajudar com tudo. Beleza? Espero que você realmente tenha gostado. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto.